Isso não vai constar Não dá Aí tropa Chegou a hora Solta o som Trocar discórdia aqui rapidão tropa Eu faço muito cash Fiquei só com sac Pique de bandido Que solução Eu faço muito cash Fiquei rico Só com sac Mandei um freestyle pique de bandido Ai calica Eu faço muito cash Fiquei rico só com sac Fiquei rico Fiquei rico Fiquei rico Fiquei rico Fiquei rico Troca Soluciona muito Você viu as pitãs brasileiras? É 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 Que rico É É É Agora eu volto, tô com o boi de soluço. Ih, cê já pegaram a calça gelical vermelha? Ô, Gabriel, pegou. Pegou a calça, né? Pegou a calça. Pegou a calça, tá ligado, homem, é o bravo. Fala pra ele. Fala pra ele, fala que vai jogar agora. Como vai ficar, então? Peraí, eu vou... Eu só vou beber uma água, porque eu tô com soluço. Peraí, agora, hein? Rodrigo falou, pedi. Tá bom, então. Eu quero valendo contigo. Bota valendo, Vinicius? Eu falei, eu falei, Rodrigo perguntou aqui, olha. Falei, de tarde. Ah, ele falou, bensinho. O papo vai jogar também. Só que ele sai com o celular agora de tarde, então comprou o dele. Renanço. Até onde ele falou que eu jogava demais? Renanço. E aí, pode dar gol. Sai, Rafa. Cala a boca. Você recarregou quantos dimas, Gabriel, pra você pegar? 500 dimas. E aí, Vinicius? Sai! Desce aí. Dá licença, porque o que é que eu sou lá? Sai fora. Dá gol aí, dá gol aí. Vinicius, vai. Fala, aguarda. Como é que o meu? O país tá de milhinho falando. Não dou conta, não. Deixa eu falar, então. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. E aí, Vinicius? Três horas da tarde. Três horas da tarde. Uhum. Eu não sabia que a minha escorrega bastante aí, ela corre igualmente, na hora de empreita neste grupo do chão. E, Vinicius, a Rodrigues fica solo. Minhas pernas tá adentrando até agora, o troco tomando a queda ali na cozinha, na hora que eu for almoçar, eu tava de milhinho. Agora que falar alguma coisa de mim, ou o que te dá sal? Que fica falando, ou o que te dá sal? Não, não fala, não. Gabriel gosta de falar, soltar. E é ruim que só. Eu chamo você de ProPlay, minha lenda, meu mito. Ah, mas eu só perguntei. Perguntei se você queria minha conta ano passado, você falou que não queria. Tá aí, cabrão, velho? Não, ano passado, né? Ano passado, tá parado. Não, não falei de mim, não falei de mim, não falei de mim, não falei de mim, não falei de mim. Então você perguntou, não tinha nem barbinha, mas você queria vender. E anão? Eu queria vender por 20 reais, Pedro. Mentira, 35. Isso, anão, pequeno. 35, é caro. Ih, minha conta por 35 reais é caro? É caro, Vinicius? É 75. Com essa calça aí agora não é mesmo, não. Salve, e aí, trovão. Mas se quiser me dar ela agora, eu tô aceitando. Não, não vai jogar mais rápido, não. Não, vocês vão jogar ou não vai? Que aí eu já vou jogar aqui. Nós vai. Ei, você não. Coloca na live pros me conhecerem. Vocês tudo morrem, volta o próprio desconhecido jogando. Eu tô em live, já. Ei, você não vai jogar. Cadê, Cadê? Ei, Nando. Ei, Nando. Cala, fica de um rir. Você tá quer... Um salve pro vilão capudo. Você tá colocando sua live aí, um bote desconhecido jogando. Lá o meu fone. Cala o meu fone, ó. Cala o meu fone, ó. Quem que é esse bote? É o Pedro 077. Tem 77. As ideias. Manda um salve pro vilão capudo aí. Salve pro vilão capudo. As ideias. Vai, eu e quem? Fiz que isso tá daorinha, hein? Eu e Pedinho, eu e o vilão, eu e o Fernando, o que que vai? De que, Gabriel? Pode ir. De tarde? Agora. O Rodrigo já vem enjoando aqui, ligando e tudo já. Vai, eu e você, filho. Conversa com ele, Pedinho. Fala que você não vai ficar ruim. O que que vai? Vai, tropa. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. Salinha, bora. Bora. Não, não, Vinícius. Agora não, agora você vai... Não, se você não for jogar, eu paro de jogar. Eu vou almoçar, eu não como você, não. Ah, então relaxa, Vinícius. Tá em choque. Tá em choque. Vinícius, pensei que você já tava com medo, pô. O cara vai criar essa linha, eu acho, tropa. Você quer jogar essa linha, tropa? Olha, já criou essa linha? Meu Deus. A linha do J1 Mini. Eu já faço muito cash, fiquei rico só com o Sarkill. Colarar ele deve ter freestyle e pique de bandido. E aí, tropa. Fortalece. Eu faço muito cash, fiquei rico só com o Sarkill. Oxe, me botando pra jogar. Freestyle e pique de bandido. Ah, tá, peraí, é eu e vilão, é eu e vilão, é eu e vilão. É eu e vilão, é eu e vilão. Começa. Hoje eu faço muito cash, fiquei rico só com o Sarkill. Freestyle e pique de bandido. Tô... Quartilhar. Whatsapp. Colocar bem aqui no meu... Status. Eu faço muito cash, fiquei rico, só com essa aqui, muito selip aqui de bandido, Mikael Cinco dias atrás, ah, cinco dias atrás, ah, nove dias atrás, troca, peraí, eu tô só cantando a minha história, eu faço muito cash, fiquei rico, só cansar, poxa, não cola, hum, ai, livre, hum, YouTube. eu gosto de levar o pessoal da live ele é o capudo aqui ó aqui da capuda aqui ó eu tô linda e aí fandoz e transmite um 4x4 nosso transmite a tela e o teló para ver se não tem ninguém roubando tá aqui ó esse povo tá aqui ó ó derrubei um tomou na cara na porta porta o gabriel me deu na cara meu deus e ele eita na iphone contou no tiú da tela quebrada como é que você quebrou sua tela só na pedra me deita igual o meu do j4 um bom fim cê tá doido ai ai ele foi meu cunhado oi 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 tá de skyline a vida já dele já tá frio já na cara na cara a cara não dá não encontrar iphone eu não posso nem vou ficar andando muito não que se não só uma mostrar perto no peito também então assim tá dando que nada eu queria ganhar é a l smart capa só sonar o imposito pequeno esse l Почему porque esses carinho embora agora o foma e E aí opa posso criar uma sala pra x1, tem uma, pode digão, pode, esse aí é meu cunhado. É, tá ligado? Rodrigo Butch? Rodrigo Butch? É, Rodrigo Butch. Aí Rodrigo chama de Butch. Ah, não. Eu não deixava, eu não deixava. O ditário não vai transmitir um 4x4. É, tá. Valendo dinheiro. Tem ditário em tua casa, é? Tem ainda não. Milagre. Tá cedo ainda. Não, doi. Vinícius pior ainda, fraco. Ih, tinha velho fraco, Milagre. Sou fraco mesmo. Ih, tá cedo pra ser fraco. Rodrigo Butch, já pegou a calça dedical vermelha já? Eu vou pegar hoje, que boa. Gabriel já pegou, 500 dima e eu nem recarreguei pra pegar. Ei, cadê essas porra, deve ter escondido. Costas, costas, por debaixo do túnel, certeza. Pedinho, tem cara de fazer isso, bem daí. Pedinho é jogador de costas. Cadê isso, Pedinho, Gabriel? Cadê você? Ei, deve ter uma analise. Não, olha lá, ó. Tô vendo o Gabriel lá no giro dele, ó. Tava tentando subir lá, acho que ele caiu, sei lá. Deve ter bugado. Pedinho bugou, caiu, sei lá. Parece que ele tava em cima de alguma coisa. Vou pegar pézinho, vou pegar pézinho. Um, dois, que tu, foi? Vamos eliminar. Que tu não. Salve, quero jogar aí, Ceará. Nós vamos jogar na próxima, mano. Deixa eu acabar essa salinha aqui. Quem é que é? Ceará. O Davi. Quem é Davi, né? Olha, eu vou pra ele da live aqui. Só lenda. Depois cria uma fala pros caras. Beleza, cê vai criar pra live ou contra os caras aqui? Eu não vou jogar não. Tô, eu vou almoçar. Tô até almoçar não. Eu vi que tu já tava com medo, pô. Tô com fome. Cê porra, eu vou tentar jogar só na hora dele. Cuidado. Acho que o Pedinho caiu. Hum. Será? Acho. Não tô vendo ele. Deixa eu ver aqui. Se ele tiver aqui... Ah, caiu, caiu, caiu. Eu mato ou eu deixo vivo? Mato. Meu Deus, como que eu não deitei Gabriel? Olha o meu dano. É, ele tá de Skyler, pô. Ele bota gel e já recupera a vida, já. Ah, ele deu escapa de um de 124. Se eu usar Skyler, já era. Se eu meter minhas fogas aqui, já era. Ai, eu buguei. Se eu meter minhas fogas, já era. Nossa, a milha tá puxando muito, tá no 16 mil essa merda. Tá no 16 mil, ó. Básico do básico. Tá no 16 mil. Meu Deus. Não vai dar. Vai vir cuidadosamente. Calma, vilão. Confia na... Confia, se confia. Vamos ver. Assuma muito cash. Ah, o cara tá à costa. Cadê a porra do Peguinho? O Peguinho caiu, acho que a net dele caiu. Ou ele foi trabalhar. Tá travando, hein, Nando? Então, mano, eu não coisei, tá no 16. Eu só entrei no jogo e não coisei, não, o bagulho. É. Diga. Tá no 16. Ele caiu a net. Qualidade, qualidade. Ele vai entrar, vou te comprar uma memória RAM, né? Eu vou comprar uma placa de vídeo, aí vai ser melhor. Eu vou comprar um notebook pra mim. Uh, véi, se comprar um notebook é igual o gamer, igual o do meu cunhado. Nossa senhora, você vai longe, véi. Roda qualquer jogo de boa aí, é notebook, gamer. Vou pedir, acho que voltou. Voltou pra porra. Foi porque... Deixa eu matar a Gabriel aqui pro brincar com ele. Ah, tá. Eu tô assim, eu fiquei... Não, eu vou parar. Vou te salvar ainda. E o que tá também, peraí, quem tô? Quem tô não, né, que ele caiu. É, não, então é dele mesmo, daqui de casa, não cai esse não. Que raiva? Ligar pra ele. Rapaz, os capos não sobem, ó. Eu faço muito cash, o que é rico, só como se... Vinícius é só amor. Notebook. Pô, batei no notebook bom, mano. Pra perguntar, ó, o... O... Os primeiros... O quarto comentário, ó. Pedro Igor, com sino de cavalo. Ele, ele é meu cunhado, mano. Joga muito. O PC dele é... É melhor que... O notebook dele é melhor que o meu PC, juro pra você. Notebook, notebook. Notebook, ele não vai atender. É, se a internet dele tiver caída, ele não vai atender nem. Passou muito cash, fiquei rico, só tem um saco, ó. Hum... Já bobeou. Nem adianta ruxar, né? Porque... Ele tá de Sky, ele já tá vida full, já. Passou muito cash, fiquei rico, só com só. Depois eu vou diminuir, tropa. Vou jogar essa sala, vou relogar. Não botei gel. Quase que eu vou pra vala. Ai, ai, ai. Oi, bicho. Finalizar, pegar a dama. Já já morreu. Ai. Tô bugado. Tira a arma da mão. Nequinho. Botei um joão invertido ainda. Eu tô jogando 16, ainda tá com a... Já tá com a qualidade, velho. Já tá coisado coisa, mano. Passou muito cash, fiquei rico, só com o saco. Aqui, ó. Hum... Tá ali, piquei de bandido. Nossa! Tô travando eles, rodando full. Bote do vilão caiu. E aí, tropa. Entendeu, foi nada. Ainda é o boot do vilão, não volta. Ai. Ainda tá defendendo o boot ainda. Defender meu boot também. Ainda é só o vilão que ele tem que matar. Verdadeiro. Não tá contando os capas. Hum... Também. Mano, eu ainda tô jogando 16, ainda, de qualidade. Faço muito cash, fiquei rico, só com o saco. E aí, o... Maravilha da vida. Hum... Pistalipito de bandido. E aí, rapaziada da live. E aí, mano, mano, como é que cê tá? Como é que cê tá? Como é que cê... Pelo meio... Tô pegando o gel dessa lenda. Eu sou muito cash. Pega... Ai, se pegar... Ah, mano, eu vou ruxar. Dá o que dá. Cadê o boot? Chega o boot pra salvar, mano. É bem assim. Do nada ele vai dar um teleporte, ó. Eu sou muito cash. Fiquei rico, só com o saco. Aqui, o... Maravilha da vida. Hum... Pistalipique de bandido. Eu já faço muito cash. Fiquei rico, só com o saco. E aí, o bootzinho com as mesmas armas que eu. Ai, bootzinho intimidado, pô. Pô. Ai, calica. Mano, eu tô jogando assim, mano. Tá no gráfico alto ainda, troca. Da troca. Essa lenda. Hum... Ai. Ele vai vim doido. Não sabe ele, coitado. Enquanto ele tá ruxando, eu já tô fulvida. Pegando satisfatório. Pegando nada. Vai lá, o bootzinho dá um satisfatório nele, tá ligado? Nossa. O bootzinho tá salvando. Ai. Ixi. Tá perdendo ainda a farta. Acaba aí que eu crio. Pode parar. Pode, mano. Mas aí eu vou... Eu vou coisar ainda. Eu vou relogar. A gente joga essa sua salinha aí. Deixa só eu acabar aqui aí e eu relogo. Porque eu vou relogar e vou otimizar e aí vai descer o FPS. Eu devo estar jogando 30 de FPS, mano. 30 de FPS. 17. Quase 20. Eu não tenho contador de FPS. Desculpa. Tem que baixar depois. Vou colocar aí. Assume tu faz piques e precisa com essa... Uma das grandes... Puuuuuuu. Está de piques de vendedor. De burco. Sai de perto de mim, né? Sai. Olha o tanto que tá com lag, mano. Sai. Deu louco uma materada nele. Hum, eu tô bugado. E aí, tomou o alerta. Tá assistindo a live. Não pode até lá. Proibido até lá. Seis horas de live hoje também? Tomara. Se tudo der certo, sim. Vou mostrar os três. Seis horas de live. É, eu caí aí, cachorro linda. Tudo bom? Comprar um deserto. Aqui. O Gabriel vai perder no 1x1 Lagando? Ah, não Hashtag Ruchado pro play Aí, atiração Pô, por que que meu botizinho Ainda não morre eliminado Essa merda Ele tá indo pelo meio Ele tá telando Olha aí, ó O cara já sabe onde é que eu tô Eu vou ruchado Vai, vem Eu tô jogando travão Opa, e aí, Santos? Aí Vou correr Eee, pega não, filha Pode esquecer Aí vai eu Segunda tentativa Ai Passou muito cash Fiquei rico só com essa kill Tô com 9 kills Só com 10 Eita cachorro Chegando as costas dele Mato ele 7 a 0 Eu sei que você tá aqui Que coisa que escondeu Tá com muito cash Fiquei rico Quanto energia foi embora Aí não deu Aí ela voltou E a internet ficou ruim o dia todinho Quase o dia todo Eu faço muito Eu faço muito cash Fiquei rico só com essa kill Laguei Também Tô lagado das horas Faço muito cash Fiquei rico só com essa kill Sai aqui, tropa Vamos dar uma otimizada Hum Todo mundo já tá acostumado A otimizar E security Acelerador de memórias Pra bater 10 likes Não tem sala Troca 10 likes Não tem sala Pra vocês Mano O bando do iSecurity É que ele é Ele é grátis Mano Tudo é grátis Isso que é bom Ih, oi O Digão vai criar A salinha pra nada Essa lenda Cadê ele? Marila Vitor Saiu pequeno bandido Sinto cash Fiquei rico só com essa kill Segura Segura Empresa de lixo E aí, Santos? Santos? Ih, caiu a lenda Não precisa mais nada Obrigado aí O iSecurity Vou fazer assim aqui Deixa eu ver A lenda A lenda me mandou Uma coisa Espera aí Espera aí Aí eu vi Que não ia adiantar Eu ganhar de cê Mas eu peguei a cemência Vai demorar muito E eu tô precisando Sair de bar Agora Eu tô saindo, entendeu? Eu tô precisando Sair de bar E aí Eita Fone tá ruim Tá uma bosta Opa Aí eu pensei que era o meu Foi mal Eu pensei que era o meu Cê falou Fone tá ruim Eu falei O meu tá uma bosta Solte, solte O teu fone tá ruim Não tá conseguindo escutar, não? Vamos botar um Um Kiba O que de bandido? Trope, e aí? Libera o código O que que acontece? Assume muito cash Um, mano Queria muito Trope Queria muito Chegou a hora Solta o som Eu vou arrumar aqui Meus emotes Primeiro era esse Segundo era este Daqui, ó Espera, esse fica onde? Chegou a hora Solta o som Tá, tá Já sei Coleção Este era este daqui, ó Este Este daqui era este 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 fica onde? Chegou a hora Solta o som Eu vou trocar este por este E aquele por este aqui Coleção Ó Este Eu vou pegar primeiro este Que pagam qualquer Aqui no lugar deste Aí eu pego no lugar deste aqui Eu equipo este daqui, ó Não tô conseguindo falar Ah, entendi Cadê o da flow? Oxe Oxe Perdi o emote Foi? Hum Cadê o emote? Aqui, ó Aí, ó Tá, tá Este tá certo Este Não tá certo Este era este Mas eu vou equipar Equipar este Este aqui eu não gosto Eu vou equipar o débil Pronto, tem emotes organizados Chegou a hora Solta o som O débil Hum, já faz tempo Chegou a hora Solta o som Aí, troca Vou abrir código então Vou abrir código Vou dar um certo Cadê o digão Que falou Que ia criar a sala E o Nery já pegou? Não sei se o Nery pegou a calça Pegou? Ah, pegou Trocar Muito fofo Aí, troca O código Tá aí 094 2695 Tela aí Deixa eu ver Não, é digão Não vai dar pra mim Tela Porque Eu perdi todos os meus amigos Da lista Só tem os de Facebook Facebook, Facebook, Facebook Facebook, Facebook Facebook Facebook, Facebook Aí eu tenho esses aqui que eu adicionei que entraram pelo código de equipe da live Ó, tudo Facebook Nery já adicionei o vlog Eu fiz o nome de Facebook Adicionei da live Adicionei da live Entendeu? Adicionei da live Adicionei da live Adicionei da live Tá vendo? Aqui você olha pra mim Oh, tá vendo? Eu tava com 100 mil de ouro Tô só com 391 Que rico só com só que o Marali da Vitor Está ali pequeno bandido E manda a TVD aí ou entra no código, sei lá Espera dois minutinhos aqui, troca Tresente aí Priscila e pique de ganho Para tropa, ninguém vai entrar não? Vou começar, mano Se pronuncie Quem que entrou na calça? Deixa eu ver Ah, é o... O Santos Ajuda aí O Santos, desculpa Eu não dei outra coisa aí O Santos Aí, mandei o nome do canal do YouTube Ah, tá Ah, tive um bagulho Mãe O que é isso? Ah, é Beleza H.I.W.A.C.S.E.R.O.T.A. Bang Wolf Guild Wars Logo new Mobileverse Creative Ah, você está falando dos bagulho Entendi Tá conseguindo... Ah, ele está sem fome, meu É mesmo troca, não Isso é guilda Tive um bagulho bem aqui Oh, o Santos Vou criar a guilda já aqui Se sair dessa aqui Eu tenho Não é que eu estou sem troca de nome Estou sem nada Vou pegar uma permanente Eu vou pegar Formas Pegar Formas Não tem skin de Formas Já tenho Muito feio Vou pegar Já tenho Já tenho skin Já tenho skin também Já... Não tem mais Olha eu desci Peraí Tá não Ah tá Aí que eu configuro a OBS Beleza Oh Pela live Que tu vai saber Vou te ensinar aqui Vou te ensinar aqui Aqui vai estar o seu OBS Beleza Aí você vai entrar neste bagulho aqui Você vai vir aqui Primeira coisa Primeira coisa Primeira coisa O que você vai fazer Vai ter esses coisinhas aqui do lado Nossa Não só fala Tá ó Vai no teu OBS Que você entrou lá Aí você vai ver bem no cantinho Assim ó Do lado Do lado inferior Esquerdo Vai ter cenas E fontes Aí você vai em fontes Aí você vai clicar naquele Maisinho lá Que tem Aí tu vai colocar assim ó Caça Captura de tela Clica na captura de tela E clica em ok Aí nesse Nesse quadradão Vai aparecer uns negocinho do infinito Vou até ativar minha prévia aqui Vai aparecer isso aqui ó Pra tu ó Entendeu? Aí O que que você vai adicionar? Aí depois você vai adicionar Depois você vai adicionar Captura de jogo Junto da Onde é que você colocou A captura de tela Você vai colocar Captura de jogo E captura de entrada de áudio Só que você bloqueia A captura de entrada de áudio Você muda Deixa Não tá Não vai fazer um barulhão Aí faz aí Quando você fizer isso aí Me fala Fica atento aqui no discote Se eu mandar alguma coisa Eu vi Já fiz tá Aí apareceu Esse negocinho aqui ó Pra tu Quando tu colocou a captura de tela Apareceu isso aqui Fala aí Tá O seu ó Tá vendo aqui ó O seu pode tá torto Quando ele ficar com as bordinhas vermelhas Com o estrelhinho aqui ó Que tá torto Aí você tem que dar aquela ajustada assim ó Puxou aqui Ajustou aqui Puxou aqui Entendeu? Tu tem que dar aquela ajeitada ó Aumentou aqui Puxou aqui ó Aumentou Até ficar perfeitamente ó Ocupar o espaço perfeitamente Aí Você vai vir nessas configurações aqui Vai abrir isso aqui Se você quiser fazer live Aqui vai tá outras coisas Aqui você seleciona Youtube Barra Youtube Gaming Primeiro Youtube Engage Saída Saída Você vai colocar isso aqui ó Aqui vai tá Modo de saída Eu acho que vai tá padrão Pra você Você coloca avançado Aí você vai vir Aqui ó Transmissão Você não vai colocar nada aqui Encoder X264 É Aqui você vai colocar a sua No caso A sua A minha tá aqui 1080 É porque é a sua resolução da sua tela Tá CBR E aqui você coloca os mesmos Aqui Aí um vídeo Você vai colocar esses aqui Só que esse aqui ó Igual tá o meu aqui ó Vai colocar a sua resolução Essa embaixo aqui ó É a Bora supor A qualidade da sua live A minha Ela vai até Deixa eu ver aqui A minha ela vai até 480p Aí você coloca Tipo assim Você tem que pesquisar no caso Aí Essa aqui ó Essa aqui ó 852 por 480 Vai até 480p Entendeu Consegui tudo já Aí Boa Aí aqui Tá Acho que você já conseguiu Aí quando você for fazer live Pra não pesar muito Vai vir aqui nessa tela Clicar com o botão esquerdo Direito Vai aqui ó Ativar a pré-visualização Que ele vai ficar assim ó Aí Aqui ó Aqui você tem que prestar atenção ó Quando aqui ficar verdinha Aqui já começou a live Quantos por cento Tá usando CPU Quanto mais usar Mais 30 fps Quando eu ativo isso aqui ó Sobe mais o CPU Tem que desativar aqui Beleza O que foi isso que criou a sala E botou Coisa Bata de um bicho É isso né O fone tá com Mó contato Tentar dar Mó de mim A gente fazer Aquela jogatina É isso né Vai Vai Basta não peguei nada Você pegou a calça angelical vermelha ou só? Pegou? Vamos jogar Vamos jogar Sou muito cash Fiquei Pessoa com saco Mó de ali Deve Sabe Salve Lende Aí Nando Deboas Como você tá? Deboas É isso Minha lenda Acima Pegou uma capa nesse carinha Vai Capa Toma peito Aí Ele fez isso Bem feito Ah Morri NG diz Eu tenho que levar Todo mundo Pega Pega Caneta de G18 Mano Não vale G18 Aqui só vale M500 Assim Muito cash Fiquei Que você Com saco Aqui ó Que Debandido Pode Pra Que Use O Minilus Será que Depois vai Vim A Use Grande Putz É Mano Caneta De G18 Mano Não pode G18 Primeira Partida Todo mundo Tem que Tá De M500 Vim Pelo Vim Pelo Pelo Vim Pelo Vim Pelo 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 Dei esse bolacha, bolacha. Mano, eu vou jogar um maniquete, o cara já tá usado. Dezoito é casca. O que que é casca? Casca mesmo é a placa de vídeo que eu tô querendo comprar. Mano, esse carinha já matou todo mundo. Passou muito teste aqui. Maravilha. Ai, 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 ai. Salve, salve. Ô, tropa, se liga, se liga, se liga. Se liga, tropa, olha só. Ah, mano, que raiva, velho, que raiva. Que raiva, eu tô com muita raiva. Ah, mano, eu vou sair aqui. Beleza, 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 vai lá. Eu sou muito cash, fiquei com o saco, com o saco. Pelo menos deixa o like. É a minha lenda. Pelo menos você colou aqui, mano. Você colou aqui, já tá ajudando bastante. Tá, tá. Valeu, mano, tamo junto, tamo junto, boa live. E tá brigado, mano. Obrigado, brigado. Pessoal, muito cash, fiquei com o saco. Eu só peço aqui, ó. Tamo na minha lenda. Hummm, um... 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 seu doppio. Tinha um cara bem aqui, ó. Ah, eu sabia, mano. Nossa, aqui é uma bala nesse cara. Ficou zero de dano, vocês acreditam? Nossa, eu não entendi. Ah, tá maluco. Não, 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 não. Tá em rem finalizar ainda. A outra aí. Eita, já matou o capacete. Deixa essa mira colar em mim. Santos, consegue, Santos. Dá peito, dá peito. Esse carinha que aí está peito, mano. Está peito. Aí, boa. Matou o carinha, pelo menos. Oxe, Santos morreu, troca. Ainda nem conseguiu matar o outro, mano. Eu que não fiz nada, troca. É... Eu uso. Eu vou ter que relogar, mano. Eu estou bugado. Eu faço muito cash com ele. Dá peito. Mano, eu vincei nessa merda. Eu vou mostrar que já pensou, ropa, cantando essa música. Eu faço muito cash. Fiquei rico só com essa aqui. O Maralena Vitor. Eu vou sair e peguei de bandido. Fica chata, mano. Está na cabeça da gente. Que merda. Oi. Oi. É o quê? É o quê? Ele vomitou? Demais. Vou levar para a granada. Do jeito que eu sou azarado com granada é capaz de eu morrer, velho. Oita. Ele comeu o facaram monte. Ah, que carinha chato. Ele comeu muito. Demais. Está me escutando aí, mano? Estou. Opa, meu fone voltou. Está aqui, enfim. Está de boa aí. Está de boa. Caraca. O fone estava ruim. Voltou do nada, velho. Aí sim, olha. Vou relogar, mano. Vou relogar, vou relogar, vou relogar. O fone voltou e a calda do jogo bugou. Beleza. Eu esperei, eu vou relogar. Vou limpar isso aqui. Vou fazer uma limpa no meu PC, troca. Por aqui. 2 mais R. Temp. Apesar que eu limpei isso aqui ontem, mano. Está todo sujo. Baruquim. Baru. Baruqui. Olha o nome do cachorro dessa lenda. Olha o que? Olha o nome do cachorro dessa lenda. Ele tirou a roupa dentro. Está tremendo e frio. Está bom. Temp. Caraca. Esse fone aqui é. O aparato que o cara falou deu certo. Que parada? Fica esquentando a ponta do fone e colocar na caixa de novo. Caramba. Deu super certo. Hoje não vai dar para jogar muito não, mano. Daqui a pouco eu vou parar. O que que foi que aconteceu? O que que foi que aconteceu? Aí o que? O que que foi que aconteceu? Conseguiu arrumar o OBS? Aham. Já fazer live tu? Não. Gravar vídeo. Aí. Já criou o canal? Aham. O cara está fazendo o ban. Me passa o coisa dele aí. Coisa aí na live. Toma aí. Joga aí o coisa. Esse mesmo. Eu só vou. É o mesmo que eu usei. pra. Fazer comentário. Não. Mas joga aí o link. Porque não dá para entrar pelo. Pelo coisa. Eu jurava para tu que eu lia. Santos x1. Mas é xl. É que só vai aparecer. Se tu já postou alguma coisa. Entendeu? Não postei na live não. Então. Aí não vai aparecer para mim. O teu canal. Mas aí. Se tu postar. Vai. Aí você tem que mandar o link. Por enquanto. Passou muito cash. Que rico. Só com sangue. Mano ali na vida. Mano. Que música chata. Vei. Que raiva. Nossa. Eu estou muito cassense. Tá bom. Acabei de ganhar. Um x1. Com ela. E eu estou muito com. Eu viciado nessa merda. Dessa muda. Cara. Tá. T��. Eu sou o que você ganhou. Eu não sei. Eu é por você. É só. Eu acho que eu. Eu acho que eu tenho pegado o Angelical. O jogo chegou até a travar, mano. Já torrou os dimas tudinho, tentando pegar. Uhum. O meu recarregou 500, o dimas pegou. Quem? Amigo meu, eu não vou chutar o desluxado. E um carinha aqui de sentar os amigos nossos aí, pegou o giro grátis. Eu recarreguei 500, não peguei. Não, eu acho que foi 400, só que eu gastei. Vou ver se eu consigo mais, garça. Eu não recarreguei nada. Esse evento não tá difícil, mano, de pegar. Veio pouco item. Dessa vez, fez só uns emotizinhos, uns cachinhos, uns fragmentos e a calça. Eu ganhei aquele cara lá do Natal, lá. Tá ligado. Velho Rabugento. O nome da skin? Uhum. Velho Rabugento. Onde você vai recarregar pra tentar pegar mais? Vou. Eu devia... Eu fiz errado. Eu tinha pegado 10 reais do TikTok pra recarregar e eu recarreguei. Aí eu gastei tudo. Ficou só 100 dias. Mas pra me comprar o passo, não era nem pra calça. Não era pra comprar o passo. Na folha gasta, eu mostrei tudinho. Meu Deus. Nem a calça, nem o passo, nem nada. E aí vai jogar mais ainda? Bora. Já relogou já? Já, já. Eu só vou mais duas só, mano. Pra mim, então, ainda tá coisa. O que você vai fazer, mano? Fico fazendo os bagulhos aqui em casa, aqui, mano. Pra mim, você tá off. Tô lá, tá jogando? Ah. Não fazendo nada. Minha mãe foi fazer a unha. Tô aqui em casa. Solo. Já são os dois. São. Tem ninguém pra entrar, então bora. Tá, tá, tá. Dari, dari. Pensando em jogar Minecraft, mano. Mas dá hora o Minecraft. Chato. Chato, mano. Só não tem nada pra fazer no Minecraft. Ligar uns caosse, alguma coisa. Tipo, free fire e sei lá, mano. Bora flutuar de novo. Igual não ia ficar aquele dia. Vamos lá. Eu tô querendo comprar uma placa de vídeo, mano. Ah, não tava querendo montar uma line, mano. Bora. Seu suporte. Bora criar a guilda hoje ainda. Antes de tu sair. Tem que ser agora. Mas o meu salto tá descarregado pra te mandar as paradas lá pra você dropar o nome. Que parada, doido. Eu não ia nem jogar, mano. Eu liguei. Eu acabei de ligar o PC. Tô com merda. Tô com maior preguiça também. Eu tô com maior vontade. Mano. Hoje eu acordei assim, ó. Acordei, mano. Hoje eu não vou fazer live, não. Tô com maior preguiça, né. Os caras ontem me mostrando baixar Fortnite. Eu moro na vontade de jogar Fortnite. A merda do PC. Não tem placa de vídeo. Ah, roda sem placa de vídeo. Roda não. Eu vou te mostrar. Você é tela live pra você ver o que aparece. Claro que roda, mano. O meu roda. O meu super 5 é melhor que o meu. Não. 4 de RAM. Eu tô ligado, mas o meu não roda. Aparece mensagem de negócio de GPU, mano. Sei lá o quê. Você tem muita coisa. Todo mundo fala que aquela mensagenzinha lá... Que é de placa de vídeo. Erro de placa de vídeo. Eu já assisto vídeo no YouTube demais, mano. Não é falta de espaço que tem mais de 30 GB ainda sobrando. Giga de RAM. O meu roda. O meu roda não graça feião. Todo quadradão, né. Todo pixelizado. Tô ligado como é que é. O valorante também aparece isso. Mas você tem placa de vídeo, né. Eu não. Forte, forte. Tô vendo que eu vou tomar dois peitão de costa. O que que eu falo? Mano, sou muito azarado, mano. O quê? Eu falei que eu ia tomar dois peitão de costa. Fui lá e tomei. Salva, salva, salva. Olha aí, tomou no cu também, Coreia. Não salvou. Costa, costa, só só. Placa. Tô sem som do jogo, velho. Tá muito som ruim. Se eu tô sem nada, mano. Nada. Você nunca carregou seu celular daquele dia, mano. Eu carreguei ontem, mas já foi pro garagem. Meu Deus. Seu celular tem que trocar a bateria, filho. Levaram teu carregador de novo. Meu pai tá levando ele todo dia agora. Acho que agora não vai dar nem pra carregar, mano. Meu pai vai ficar uns dias fora e só o carregador dele que carrega. Aí, compra um carregador pra tu. Deixa o cara roxar. Para a esquerda. Ah, não vou ir pra granada. Ah, não. Meu Deus do céu, não vai finalizar ainda. Puxou. Ah, ainda finalizou tudo. Nossa. Eu dei cabo. Eu tenho que ser muito desarado pra morrer pra granada toda hora, velho. Você tá igual eu antes de antes. Não, antes de antes eu tava puto, velho. Puto, puto. O cara podia jogar granada lá em cima da Factory. Ou eu teleportava pra Factory, ou a granada teleportava pra mim. Eu juro que você. Nossa. Mano, serião. Eu morri pra pra granada toda hora. Toda hora. Direita. Essa menina que tem acente. Essa menina que tem acente. Que é a deserta. Queria ter acente pra desgraça da granada. Só pode. O que foi o inventor da granada? O que foi o inventor da granada? Vamos fazer um negócio que explode. E morri. Que população. O Santos. Morri. Já sabe que eu sou muito granada. Nem como que fazer. Ainda corri. Ainda. Oh. Passou dois pelo lado de lá. Subiu Marquei Clicarinha toda hora Mostra pra mim Se eu pensei Trava quando você tá fazendo live De vez em quando Tipo igual, eu tenho que otimizar ele e tal Quando eu não tô em live Pode rodar no ultra, meu porra Tentei um Na live parece que trava um pouco Não, a live trava Porque a qualidade é ruim Aí tipo assim, já inteira junto com o PC Aí já inteira junto com Os Legos Aí no final é uma bosta Pô, subiu um carinha bem difícil Pegar ele Tem cara onde? Tem cara onde? Em cima, deita Dá pra salvar aqui Vou te salvar, vou te salvar Onde você vai? Porra Ela tá lá em cima Onde você vai, mano? Onde você vai? Marquei, marquei Tá marcado Entrou dentro da casa Subiu Deixeu, subiu Tá aqui não Lá em cima Lá em cima Lá em cima Qual botão você usa o zujão? G G? Uhum Você tá doido Como é que você põe no agachado? GC? Como é que você faz isso? GC não G Ct G e control Não sei qual é o seu nome Não, a última tecla É o control Eu uso no E, velho O que você usa no E? Eu já tentei mais errada Não, mas o que você usa no E? Pra coletar Eu uso FG e H pra coletar É que primeiro eu jogava no LD Player E aí não tinha como mudar o rode Eu não sabia Aí foi assim Onde o cara põe gel Ah, dei capa nesse cara ainda Eu sou muito cash Fiquei rico Só cansar Aqui ó Morri na vida Morri Nossa Que cara ali é meio bom Mano, eu tô pensando aqui Vamos criar Você quer continuar na guilda Que tá nível 2 Ou você quer criar uma vida Calma, eu tô que sabe Não, eu tô que sabe nada É tu que sabe, velho Vamos ir pra granada Que que você fala Matou 2 na granada Nossa, se essa granada pegasse Era 2 Acho que criar 2 zero Melhor Você que sabe, meu amigo Se você quiser criar 2 zero A gente cria 2 zero Que até é melhor Porque tu não gosta teu dinheiro Just try Quem que eu segui do just try Carlos, Carlos, Carlos Do Carlos Beleza, galera Beleza Não, de boa Ó, ó Perfeita, galera Perfeita Você é muito perfeita, galera Eu Eu Te assisto para forças armadas Te matando a granada esquentada Ah não, ela é uma 3 Ainda pegou a granada esquentadinha No 3 ainda Matou o 3 Matou o Walter Walter Deixa eu ver Fechar o lance Forçando Acho que ele me mora Vai, 4 canta tu, confio Eu sempre confiei Nunca vou parar de confiar Ai Costa, 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 costa Em som dos Em som dos Jogo nenhum Subindo Ela é subindo doidão Pode sentar o dedo Dá pra ver O que ele torna Vem mal Bora coisar os negocinhos da guilda Bora criar Faço muito teste Mano, tomara que amanhã consiga Amanhã vai dar Traca Traca Nick Gratz Sério? Se bater em mil Qual vai ser o nome da guilda? Um milhão simultâneo Oh mano Seu alguma coisa Estimado pela live O que você acha? O nome do canal é LF Aliás, eu até achei Tropa LF Família LF Família LF Não tem sentido Porque LF é meu nome Se vocês são realmente meus fãs Aí é uma coisa Não, Tropa LF também é maneiro Tropa LF Tropa LF Tropa LF Tropa é o nome de guilda famosa Eita Perola Quebrei Nossa, agora eu gelei O que você acha de... O que você acha? O nome? Não sei... Pegamos sala... Quantas... quantas dog tags? 20 Peguei 20 Eu saí da minha guilda Só tu fala o nome Que o pai já cria aqui Fala o nome Hum... Hum... Já vai, vou... Não... Tá, pera... Hum... LF... Tropa ST Tropa ST Que bosta Coloquei um bagulho Tropa ST Tá Tropa ST Tropa ST Você vai ter que ganhar Eu tô com 800 de ouro Eu tô com 800 de ouro Vamos chamar esse cara aqui pro Discord Mandei o link dele Mandei o link pra ele pro Discord Tá, pera... Tá só muito cash Fiquei rico Só com o sáquio Maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo Ô, faz o seguinte Hum... Ele vai vir pro Discord? Vai Maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo 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 Tu vai colocar que nome? Que bosta Tropa ST Tropa ST Mano, sei lá Tropa ST Peraí Por que que ele saiu? Calma, eu vou chamar ele aqui Eu quero ver uma coisa Mandei o link do Discord aí no... No... No PV do Discord Eu já mandei Tá bem na equipe do jogo Fala pra ele entrar na live e pegar do da live Calma aí Caraca, toda hora tô esquecendo o nome da live, velho LF7 LF7 ST LF7 ST LF7 ST LF7 ST LF7 ST Ah, o nome da guilda. Vai ser... Ah, mano, eu não sei o nome. Guilda ST. Guilda... Com seu teclado aí, qual que... qual que você faz pra deixar a letra maiúscula? Qual é o... Caps Lock. Então, não tá aí não, mano. Clica de novo. Já cliquei, já descliquei. Usa shift, então. Coloca... Ah, mano, eu não sei o nome bom, velho. Ah, tropa ST ficou maneirinho, mano. É que tipo assim, e se ela for pra campeonato? E a tropa que vai jogando, e aí? Ah, nada a ver isso. Tropa ST. Mano, é porque ST eu roubei, tá ligado? Esse nome é roubado. Roubei. Aí eu tô com medo da pessoa que eu roubei, tá ligado? Uma pessoa chamada CH7ST. Olha, olha o tanto que eu roubei. O nome do canal do cara é CH7ST. Tropa ST7. Ah, mano, esse aqui ficou maneirinho. ST? Então coloca. Não tem nada a ver não. Beleza. Strike, você roubou o nome de usuários... E pior que é um nome bem roubado, mano. Fiquei com sua canção aqui, velho. Um milhão simultâneos não pega nunca, velho. Pega sim, fácil. Qual slogan? Um slogan. Hum, eu vou tomar... Escolha ali, mano. Isso aí dá pra mudar. Só um nome que é coisado. Mas dá pra mudar. Estaria aqui de vendedor. Um banco não pode ter espaço, mano. É feião com isso tudo junto, mano. Você colocou tudo junto? Não. Coloca aquele traço embaixo? Ou pega coisa invisível? Se colocar tudo junto fica feião, né? O nome da guilda fica, né? Ah, mas separado... É espaço invisível, né? É espaço invisível. Faço um momento que eu acho que fiquei rico, saco. E se vai pegar uma espécie de pincel. A espécie de pincel. E se vai pegar uma espécie de pincel. Eita. Puxa, mano, o meu não tá dando pra colar, essa desgraça. Você tá dando Ctrl V, né? Hã? Você tá clicando no Ctrl V? Não. Pelo mouse mesmo. Clica e segura. Clica e segura. Então, é isso que eu tô fazendo. Tá dando pra colar. Puxa. Eu acho que dá. Nossa, todo mundo ignora o meu comentário. Senhora Rafa, senhora Eldiago, Saga, Espia, Neck, Losoroshin, Raí, Romulomo, Dati, Gelen, Arruma o Lomo de novo. Vou jogar bem aqui na data. E aí, caçulinha. Você tem YouTube? Tenho, por quê? Entra lá no meu canal. Tô fazendo live. Que hora? Agora. O nome é LF7ST, vai lá. André, os tutoriais. E aí, André? Não tô conseguindo colar, mano. O nome do canal... Oi? Manda o nome do seu canal na equipe. Tá, tá. Tô mandando, tô mandando. Não tô conseguindo dar espaço. Deixa, depois nós 30. Então, quando eu fizer 5 mil de ouro. Tá com quantos? 800. Vai demorar um poucão, né? Sabe o que você faz? Copia aí e me manda aí no Discord. Aí tem como eu colar. Ah, tá. Mas não tá dando pra colar aí, né? No jogo mesmo. Já colei. Já copiei. Eu vou conseguir 5 mil de ouro. Rápido. Você vai ver. Cadê as médias das caixas gratuitas? É um 732. No jogo não tem... Isso, isso, isso. Pelo teclado tem como ser... Comecei a seguir assim. Aí, brigadão, brigadão. Bora jogar? Bora. Tem live todo dia, tá? Uhum. Vai. Vai jogar ainda, Santos? Eu vou. Vou jogar minha alma. Então, já dá aquele canto insano. Eu vou precisar de amigas pra colocar... Pra mentir e criar convite de amizade. Tá aí, ó. Aceita aí, ó. Mandei pra você. Calma aí, minha equipe de lança. Cês tem aí, Dima Doutor. Dima eu não tenho, não. Mas eu tenho live. Eu tenho canal no YouTube. Se você quiser ir lá. É qual o nome? Eu mandei bem na equipe, ó. LF7ST. Vou mandar de novo. Quem tá falando? É o LF7ST, uai. Terri. Hein? Oi? O nome do seu canal é... É esse o nome aí? É. LF7ST. É, eu vou se inscrevendo lá. Beleza. Como é que é, caçulinha? Cê joga em emulador F7? Jogo, jogo. Só ouviu o barulhinho da teca. Ah, e aí sim. Aí, Santos, vai jogar? Eu ouvi que ele tava falando não. Não sei o que vai, não sei. Bora ver aqui. Jogar, vai jogar. Vou jogar, então. Bora, bora, bora. Go, go, go. Eita. Vai lá, Loupita. Rapidão, que aí eu começo. Quando cê vinha aqui. Vamos tá aqui do jeito. Já, mano. Oi? Oi? Esse nome já existe. Que nome? Que que cê falou? E daí? Ai, boa. Que que cê falou? Vai lá, Loupita. Vai lá. Vai lá. No canal lá. Aonde? Lá no meu canal no YouTube. Pô, tô em live agora. Mentira. Deixa eu ver. Pode ir lá olhar pra cê ver. Tô em live. Aí, te mandei o convite. Eu aceitei. Mandou convite pra mim? Estou bucado. E mandou convite de quê? Pra guilda. Ah, pra guilda. Consegui criar aí, sim. Calma aí, eu vou... Eu vou entrar pelo celular. Ó, esse T7 ficou chave. Deixa eu ver aqui a guilda anda nossa. Seria bem-vindo, nada a dizer. E sim, me coloca como vice ou líder inteirinho, sei lá. Cês querem entrar pra minha guilda, a guilda do canal? É por causa que eu já tenho guilda, entendeu? Cê quer, caçulinha, entrar na guilda do canal? Mas eu já tenho guilda da minha... Eu vou ver aqui, talvez eu saia da minha guilda dentro na sua, já é? Já é, já é. Clica proteção antes. Eu tô cria-lize. Eu tô fazendo lá, hein? Mas tu tá em live mesmo, cara? Eu tô em live mesmo, cara. eu faço sala batendo 20 likes eu faço sala tá com 10 vocês compartilhando mandado para o pai para a mãe se inscrevendo aí ou se a gente bater 140 inscritos a gente queria sala e se a gente bater 20 likes a gente queria também oi 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 seu pai o que caçulinha oi 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 como é que o seu nome não tem dia ficar chamando de gelosado lf não me chama de novo seu pai faz o que que seu áudio tá cortando todinho oi 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 os caras tudo vindo pelo pelo lateral aqui ó dois tão chanimin ai o cara tá acompanhando cara os caras me mataram de g18 ele no soco e para ruxando um que bom que só tem um contor ele tem três quatro quatro tá aqui eu faço muito esquece falei eu quero o show de todo tá indo direto eu não tô escutando nada do jogo tá muito ruim para ele falar que eu tenho gravado eu quero jogar tá em qual o local tá travando muita live tá mano eu tô na casa de uma é a próxima tu joga beleza vai sair vai eu acho que o o caçulinha e o lupita vai vai continuar mas o santo vai sair entendeu aí se o santos for sair tu joga se o santos quiser continuar também pode deixar o cara jogar tá doido posso continuar posso continuar mas tem que ir lá na live eu vou soltar código agora tem que ir lá na pegar lá e pegar o código eu peguei covarde o carinha de 12 de boa a carinha safado um tiro um tiro do angelical e de 12 vai vai e aí e hoje tem cara comigo velho da minha que eu vi esse cara mano é bom nós criar um Instagram para aquilo tá roxa taca ali porra vai dar bom mano vai dar bom tem que dar bom tem que não vai bater mil inscritos a gente vai monetizar vai crescer a guilda vai fazer a home a ST home ai que a liga a ST home já pensou um brabão é bom é bom é bom três aqui 31 eu sou o Ceará são mandador Ah, sim, aí, cara, de boa? De boa. Hum, cacho, fiquei rico, só com o saco. Sábado e domingo eu não jogo muito não, mano. Hoje é sábado? Amanhã. Amanhã eu não faço live também não, tá achando que... Morreu pra granada. Agora é só segunda, mano. Agora é só segunda, oxi. Eu vou poder jogar? Vai sim. Oi, oi. Eu vou ver com o cara se ele faz uma louca pra guild também. Eu abro, eu abro. Eu abro live de qualquer coisa. Se você pensar que nós estamos jogando Fortnite, do nada você vai ver nós jogando God of War, tá ligado? Quando você pensa que nós estamos jogando God of War, de fundo nós estamos de Minecraft, tá ligado? Você pensa que nós estamos jogando Minecraft, nós estamos no Crash Royale. Eu vou ter que jogar na próxima partida, valeu? Valeu, mas você tem que ir lá no canal. Eu só vou deixar você jogar se você for lá no canal. Então, mas você tem que ir revelando. Ah, tá. Então tá bom. Quebra o gelé, quebra o gelé azul de trato. Eu vou deixar você jogar até 5. Eu ia morrer. Pode ruxar, caçulinha, pode ruxar, pode ruxar, eu te dou cover. B2K, nossa, eu tô muito caçense. Ô, Caliça. Ô, a história de rodar pra partida acabar, minha vida, por favor. Quando o quê? A live de papo gado. Pra partida acabar, minha vida lá. Beleza, beleza, te aviso pra ficar tranquilo. Como que é, caçulinha? A live de papo gado. Ai, que eu não consigo ver, meu. Seu ódio tá bem ruim, caçulinha. Seu ódio tá ruim, seu ódio tá ruim. Não dá pra entender nadinha, falar pra tu. Muito miado, muito miado, marcada. Deitei, deitei. Quem foi que jogou o bagulho? Aqui, ó, na minha frente. Eu. Tem um cara de duas vectores. Tá, tem um no meio, puxou em mim. O angelical puxou duas vectores. Não, tem, não tem outro de angelical comigo. Marcado. Finalizou. Ai, não cai, não tinha. De angelical. Eita, eita. Globo, jogou logo com os três gelos. Com um tiro, com um tiro azul. Comido. O meu travou, jogou todos os gelos. Caraca, esse cara é muito frio ruim. Seis, sete. Ele não morre. Ai, a partida acabou, sério. Eu vou botar o código na live, né? É, eu vou botar código, vou botar código. É, que beleza. Agora? É, cês tem que entrar pelo código. Cês tem que ir lá no canal. Eu vou passar o canal pro Lupita, pra ele entrar também. De que que é o áudio baixo? Nada, cês tem que ir lá na live. De que é esse áudio baixo, que não dá pra escutar nada. O meu? Não, tem um áudio baixo aí, que tá, as mãos baixas tá contigo. Ô, Lupita, ó. Meu áudio tá baixo ou, TG? Ô, Lupita, vai lá nesse canal ali, ó. Se inscreve que eu vou abrir código de equipe, beleza? Aí cê entra pelo código. É, um minuto. Vai, vai, eu vou sair aqui, vou sair aqui. Vou abrir código, vai lá. Quando cê chegar lá, cê me avisa, que aí eu já saio aqui e já abro o código pra tu. Voltei. Peraí, vai só um minuto, espera, por favor. Vai lá, Lupita, vai lá. Eu vou colocar o código lá de aqui. Eu vou, eu vou, mas cê tem que ir, cê tem que ir lá na live pra cê entrar na, na equipe. Eu já tô na live. Eu vou, eu vou se inscrever lá, eu vou se inscrever lá. É o emulador? Não, por causa que eu tô vendo a live, pelo terceiro eu não tô telefônico. Agora é o emulador, peraí. Tu não curti jogar no emulador, não? Se meu PC rodar, eu fico. Ô, eu vou abrir, cê fica atento, eu não vou chamar ninguém não, ó. Nem tu, Sato, fica esperto. Abri, pode ver. 13, 28, 39, 5. 13, 28, 39, 5. 13, 28, 39, 5. Davi entrou. 13, 28, 39, 5. Pelo nome novo do pai, Davi, peraí. Ô, caçulinha, vem na live, eu não vou chamar ninguém. Fala, caçulinha. Ô, véi, minha, 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 né, que tá bugando muito, não vai dar pra eu jogar, não. Vai jogar, não, Santos? Poxa, tô panguando, calma. Não, pode jogar, deixa eu jogar com a galera aqui, deixa eu chamar o Lupita aqui. Então, vai. Você joga por que dia, Santos? Você já deve tá enjoado da minha voz. Cadê, Lupita? Vamo, tropa. Código é 13, 28, 39. Calma, minha, que a toca não volta na cau aqui. Beleza, beleza. Faço muito cash, Fiquei rico, eu sou alcançado aqui, ó. O que que seu pai faz, ô, caçulinha, que tu tava falando? Como assim? Você falou que seu pai, sei lá o quê. Sei lá o quê, como? Seu agosto de fire? Não sei, você falou pra mim, ó. Você perguntou pra mim, se eu faço live de 4v4, aí você falou, meu pai, sei lá o quê. Meu pai tava pedindo pra mim falar pra você que você abriu live em 4v4. Ah, abro, abro, fala pra ele que eu abro. Com a line dele. Fala pra ele que nós vai agora, se ele quiser. Calma aí. Calma aí. Oi, você sabe que eu tô bom? Oi, oi. Você sabe que eu tô bom? Você é ótimo, cara. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, cadê o Santos nessas horas? Cadê o Santos? Meu Deus. Ele queria fazer o quê, pra amor de Deus? Meu Deus, Santos, Santos. Ele queria fazer o quê? TRG. Oi. Ele falou que hoje não vai dar, porque nós temos que viajar. Aí, segunda dá pra você jogar? Segunda dá. Segunda eu abro live. Fala pra ele colar lá na live, pra me falar que aí nós vai. Ele falou que você ia passar o zap. Tá, peraí. Aí, você sabe, Tio, eu só te disse que ia fazer o quê? Peraí, Tio, só coisar aqui, Tio, só coisar aqui, eu já te mando o zap, peraí. Tá, mas não mandaram o zap. Não, cara, peraí, foi live. Fala aí o que que foi. Bora, né, chegou aqui. Bora. Você quer perder? Não, é como o teu cara aqui. É tipo, o Valen. Hum, não, eu não jogo o trem Valen, não. Não jogo o trem Valen, não. Eu vou, eu vou. Não sei disso. E se eu já perdi, eu vou estar na merda. Por quê? Eu vou estar na merda. Olha aí, Cachuninha, mandei, mandei aí pra tu. Tá bom, eu vou, eu vou, eu vou, você joga em piedade. O Paitá é bom hoje. Aí, ô Davi, eu vou jogar um coisa aqui agora, um trem aqui, um negócio apostado aqui, depois a gente joga. Chegou a hora. Você vai jogar com a gente que olha o chão. Depois que eu acabar essa sala. Ontem nós ganhamos o que colocou dentro do time e o amigo dele. Mas aí, e Gabriel e eu. Aí, os caras que colocam Vinícius aí. Eu ganhei os de Gabriel. Quem coloca Vinícius ou o tio Noves? Tio Noves, sei lá. Ah, sei lá. Eu acho que Vinícius é melhor, não sei. Oi, F7. Oi. Eu não lembro muito não a partida. A sala. Não sei, mano. Você vai ter que sair? Não, na sala sim, mas na FF não. Você vai, a sala é que hora, Gabriel? Ô, Mikael. É agora. Ah, então tá bom. Coloca o agulador não, pai. Que o pai já tá em live. Prontinho. Passou muito caro. Fiquei rico se alcançar. Eles vão perder ao vivo. Não, no YouTube. Meu Deus, tem quatro pessoas que... Só eu. Voltei, voltei. Aí, Santos. Toma, já marquei um 4v4 pra nós depois. Que hora? Ah, segunda-feira. De boa. E eu vou jogar um mansão agora. Uns apostadinhos aqui dos meninos que tá me chamando. Bota o patelai. Beleza, beleza. Eu botei esse patelai. Aí, eu chamei esse cara, esse cara. Eu chamei esse cara pra live aí. Cara maneiro pra caramba. Que cara, que cara, que cara. E aí, Ed? E é o... E aí, Ed? E aí, Ed? E aí, Lenda? Como você vai? Eu tô bem, com vocês tu? Aí, o César, você dá o quê? Eu tô bem, mano. Ah, entendi. Eu tô pica. Hoje. Vai lá na live, minha linda. E aí, Droga? Oh, bora jogar um César, mano. Eu vou jogar uma apostadinha agora. Aí, já vai jogando com o Santos aí. Que quando eu acabar uma apostada, eu jogo com vocês. Ah, beleza, beleza. Santos. Fala. Bora jogar um César? Não. Bora jogar um César? Bora jogar um César aí, cunha. Oh, bora jogar um César. O cara que chamou o César aí pra jogar um César. Eita, trago. Eita, vizinho. Te chamou pra jogar um ranking. Bora jogar um ranking, bora jogar um ranking. Já vai, já. Quem que vai criar a sala, Miquel? Aonde, Davi? Davi tá dormindo, né? Eu tô de dialogue. Oi, eu vou sair daqui, eu vou descer aqui, depois a gente... Valhá, valhá. Eu vou jogar aqui. Falou, falou. Beleza, então, avalia a voz, fala aí, mano. Obrigada, obrigada. Fica aí, sai, meu Deus. Obrigada. Coloca aquela roupa lá. É, coloca aquela roupa, certo? Coloca aquela do... O conjunto daquele maluqueiro completo. Com a barbinha. Com a barbinha. Vinícius é do deles. Pode ser igual que o seu grau. A skin completa, só que com barbinha, né? Aham. Calça down, coloca calça down também. Pra ficar mais da hora. E mesmo gelo, bora pôr o mesmo gelo. Você quer pôr o mesmo gelo? Bora, qual a gente colocou? Eu tô com o do Dino, mas... Bora colocar outro. Você tem aqui a do Jair? Nope. Você tem aqui a do Coringa, né Coringa? Tenho, tenho. Eu acho que eu sei qual que você tá falando. Coloca aqui, fala aqui. Tá. Maníacos, né, o nome? É. Bora, me chama, me chama. Ai, que liga. O que acontece? Oxe, é 4v4? É. Se quer 3v4, chama o... Rafa. É. Tá aqui muito... Ô, tropa, deixa eu ver aqui. Peraí, tropa, vamos ver. Eita bagunça, eita bagunça. Você tá ouvindo? Tô. Tô. Então, você falou que era pra mim chamar a Vinícius, pro nosso tio, eu tava me chamar. Entra logo. Você colocou, eu te mandou um senho, nós tão baltando. Mas, o Gabriel falou que a Vinícius podia ficar no nosso, porque nós também tá sem um. Obrigado. Aí, Gabriel, eu vou ver se vai, mas se a Vinícius tá em choque. O Vinícius tá em choque mesmo. Não, 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 não. O Vinícius tá em choque mesmo. Tchau. Eita troca. Parece que a sala vai ser frenética. Frenética. Os caras já estão brigando. Como sempre, mano. Aqui as salinhas apostadas não tem uma que não dá briga. Passou muito cash aqui. Passou. Ficar todo mundo junto. Vamos ficar todo mundo junto. Que foi, diabo? Já gastou seu job pensando que é infinito, Netinho. Se quiser que tá. E não começar com o gelo infinito. Netinho já gastou dele. Não sei. Eu acho que os caras não vão aceitar sem ser gelo infinito, não. Ah, tá recosta. Pensei que tava na frente. Tá aqui de trás, ó. De trás da casa. Tapa deitei um. Ó o vilão aqui. Cuidado, pode sair. Matei quem? Lin? Quem que é esse Lin? Só tem um aqui, ó. Derrubaram. Boa. Derrubaram o Pedinho. Tá aqui, tá aqui. Vai salvar o Pedinho. Costa, costa. Salva, salva, Mikau. Salva, salva. Vem cá. Ah, finalizou. Mikau tá salvando. Gabriel, vai tomar no cu, véi. Hã? Eu dei o maior dano, vocês também. Ó, Gabriel, véi. Ó, o que que Gabriel fez? Caralho. Calma, pô. Calma, 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 calma. Vamos ficar todo mundo junto. É pra jogar sério, gente. É sério, sério. Eu tô jogando sério, pô. Fiz uma aqui também. O chato tá indo sozinho no meio. Tá avançando um gelo ali. Tem gente, vim, né? Tem muito cara pro Gabriel. Ele vai começar a reclamar. Certeza. Boa, Gabriel. Deitou um. Bora, bora. Vamos avançar. Nossa, puxou um bloquinho e três. Ah, onde é que os caras tá me pegando? Boa, só falta pro Pedinho. Cadê eu, né? Cadê tu? Tá aqui comigo. Ah, tá. Ai, tá me errado, tá me errado. Vai! Eu tô errando tudo. Vai, Neto, vem Neto. Tô me dando. Ah, isso! Toma, eu tô meio acobado. Tô meio acobado. Não, acho que ele tá pra fazer. Tu as aulas vai voltar quando, Neto? Dia três, né? Não, dia três, caralho! Caralho! Meu Deus! Estadual e municipal lá vai voltar três. Três, né? Ó, passou um pro lado de lá, passou um pela esquerda. Ó, lá no caminhão tem, lá no caminhão tem. Passou um esquerda, passou um esquerda. Pedinho esquerda, pedinho. Eu acho que no caminhão tem. É, é digão, é digão. Entrou dentro da casa, Mikael. Entrou dentro da casa. Tá no banheiro da casa. Tem outro, tem outro. Tem, vilão saiu dos caminhões agora. Ruxou pra, pra biblioteca. Vai encontrar de frente contigo, Ruxado. Tá do teu lado, Ruxado. Vai te pegar a costa, eu acho. Ele pegou a costa. Ele tá aqui, ó. O vilão tá aqui, ó. Nas minhas costas. Finalizei, Rodrigo. Tá me luteando. O vilão tá me luteando. Meto um deitor, dois capas, pedindo. Madei, Rodrigo. Só falta vilão. Só falta vilão. Tá nas suas... Goi, gente. Ah, eu matei o Rodrigo Bonitinho. Só falta de um, pêndio. Já peguei a arma errada. Afoba não, afoba não. Vai lá, né? Mete uns sete a... Isso, tá ligado? Foba não, afoba não. Ele tá ligado. Oi. O vilão... É, quem que é aquele, mano? É... Elizinho ficou perdido. O cara doceiro, ele passou pra lá. Eu fui pelo outro lado, ele me pegou. Tem o Juninho. É, ele tá aberto com a galera. Tem o Juninho. Tem o Juninho. Marquei de gão, marquei de gão. É, eu quero que... Um, dois, três. Tem o Juninho. Tem o Juninho. Tô indo, tô indo. Calma, calma. Cerquinha, cerquinha Ixi, eu chato, calma, calma, calma Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, troca, cuidado, costa Tem lá atrás chegando Também Estão voltando, casa L, casa L Estão voltando, casa L aqui, ó, comigo Dois, são dois, são dois Casa L Na janela da casa verde também tem Ih, Nelly, deu pra ajudar não Ó, pedinho aqui, pedinho aqui, ó, pedinho Sai, Gabriel Ah, velho, vai tomar no cu, atrapalhar minha passagem Não tem se foi Gabriel ou Nando Não fui eu não Ah, não morreu pro gás Já tô vivo Calma, velho Gente, se der pra trancar eles no gás Com o geotranco Que eles não querem fazer assim Isso que você nem tá jogando, piada E olha que eu tava em segundo lugar, tô em último Nando, ai, Nando E aí, Witt FF Será, me responde na calma, me responde na calma, mano Sai da ligação, desgraça Não precisa dar satisfação, não Não tá dando satisfação Por que que ele vai sair daqui? É sala, pô Eu tô lendo o chat Eu tô lendo o chat da live Ah, meu Deus do céu Seu celular deve tá travando Sei lá, Netflix, Facebook, notebook Não, não tá travando nadinha Não tá travando nadinha Tem um aqui, ó Tem um lá naquelas caixinhas lá de trás É Peijinho Que que é Peijinho? Coloca roupa de boot, velho Você tem dúvida? Porque ele é boot Ele sempre vai pra ali, ó Pra aquele cantinho E coloca um geolato Um lata Atrás Vai, eu vou pegar Eu vou segurar o dedo Ai, a gente tá chegando Ai, eu vou pegar Cada um mata um Pelo amor de Deus Cada um mata um Nada Sai Ai, meu Deus do céu Ah, tá os patos aqui Pega a caixa Pega a caixa Pega a caixa Ah, velho Meu Deus Ele foi escondido Vai escondido Esse foi muito inteligente Não dá Tudo escondido, velho Na moral Mano, digão Dei dois cartas, velho Como é que ele morreu? Ele foi inteligente Ele foi inteligente Vem pelo lindo do Japax É Dei um moral Valeu, mano Valeu Vem pelo Japax Valeu, mano Valeu Bora todo mundo aqui Ó Cuidado Eu rato Calma, Gabriel Vai entrar na caixa Gabriel vai dando Vem, Nand Deixa Gabriel dar Gabriel tá da mesma coisa Quem vai dizer que tá Tá diferente Pode ver cada apostada É, apostar 40 contas Aqui Aí Eu e Nath Que não vê Atrás de vocês E vocês foi Tá ali nas costas Vocês querem tomar Tiro costas Se vocês quiserem Vem ver Olha lá Estão tudo lá Ó Tem um vindo aqui Gente Eu tô com medo Tô com Vamos Gente Quem colocou esse gelo Do capiruta O cara colocou o gelo E caiu Eu fui lutar Quase dá mal Quem colocou esse gelo Do capiruta Netinho Netinho Olá, 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 Gabriel Deixa eu vir de boca Gabriel, não mostra o cu não Desgraça Não é Gabriel não É eu Isso é Hernando Dando o cu De viado Espera vir de bocão, Nand Ô, meu Deus Quem colocou o gelo do capiruta Aqui Muito peixe de Pedinho Muito peixe Deu babylão Pedinho tá um tiro Pedinho tá um tiro Boa Já era Na moral Já era Boa Vai Joga gel Boa O 4 É isso Pode vir buscar Os 3 Pode vir buscar Tua clipada Aqui na live Pode buscar Tua clipada Aqui na live Meu parceiro Jogou 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 Não vamos ficar Aqui não Porque aqui não Vamos morrer Tem que ir subindo É ruxadão Subindo Aqui é trocação inicial Coloca a trocação inicial Só sobre Só sobre Deitei vilão Deitei vilão Os outros 3 Tá aqui comigo Decapaninho de gão Decapaninho de gão Você vai tomar costas Você vai tomar costas Boa 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 O chinelis Uai netinho Que isso Pô Vamos vir por aí Vai um subir em cima do outro Ele vai pular Esse gel Bem aí O 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 não tinha que ter um né se você for ruim de m10 não vai da última vez deu certo né gabriel enquanto se distrai eles ontem comigo tem comigo comigo tá um tiro dois comigo deitei um 3 comigo digão lá atrás cuidado vilão o vilão aqui na frente vilão tiro vilão tá um tiro de capa nele boa deita o vilão tá pedinho é pedinho ajuda ruchado de pedinho ajuda ruchado de pedinho e aí vai ficar só mais difícil boa 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 eu falei na estratégia de pegar a costa é isso vem com uma cintura verdade verdade eu concordo eu nem sei o que você fez mas parabéns eu é maior distrair rodrigo né gente eu dei eu dei eu matei um e deixei vinicão tiro eu ensinei pra isso que quer dizer costinha de verdade o linha é muito ruim velho ele passa ele passa boladão pela gente parece que ele não quer trocar o dano de rodrigo tá alto tem que fazer cinco primeiros tem uma vantagem do e aí então tudo ó gente rodrigo tá contigo também atrás da caixa tem que ajudar tem que ajudar tem que ajudar tem que ajudar tem cuidado para não chegar a gente poste só pelo que eu vi tem dois contigo o pedinho lá atrás pedinho lá na caixa lá de trás pedinho tem três com eles tem três com eles são três com eles volta mikael volta deitei um deitei dois deitei dois pedinho aqui o lim tá um tiro lim tá um tiro tá um tiro muito um tiro muito um tiro tá salvando o vilão tá salvando o vilão e vilão não quis salvou o vilão eu tinha deitado dois só tem pedinho o resto vocês não falam onde é que ele tava eu não sabia velho se não tinha jogado gel lá não tem nada vou falar que só tinha pedinho com o vidro o resto tava tudo um tiro eu deitei vilão e a menininha e gente vamos segurar em baixo ou não a cp é nossa não é só não dá cara de antártico eu vou ficar em baixo puxado já foi eita né não vai ajudar não ah sentando o dedo não dá o cara já vem sentando o dedo ó vindo 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 corta tem corta também tranquilo Gabriel eu falei gente eu falei não luxo vamos ficar em baixo é não era vale né não era vale eu falei você eis 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 o eis o eis tchau eis 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 Cadê aí, Rochelle? Ó, digão aqui, digão ruchando nas caixas. Boa. Estão aí? Finalizei. Tem cara aqui, tem cara aqui. O mais difícil já foi, tropa. Tô vendo esse R7. Ah, Pedinho e a menininha me focando aqui, tropa. Tá os dois, tá os dois juntos. No meu loot, no meu loot. Lá atrás, ó. Um ruchou de... Aí a menininha, vem pra cá, Neto. Não deu. Ela é ruim, ela é ruim. Pedinho, encosta. Boa. Pedinho, meu Deus. Não, não vai dar tempo, pode deixar. Tô tremendo na base, meu Deus. Meu Deus, vixi. Eeeh, nosso lugar. E agora, o que que nós faz, véi? Fica embaixo, fica embaixo, eu acho melhor. Ninguém pega os meus. Vocês querem fazer o quê? Não deu pra comprar mais dedo, não. Não vamos subir, não. Não vamos subir. É... Eu respeito esse cachotinho. Ô, véi, aí é... Aí é meio pai, é de ficar, né? Não dá o cu muitas vezes, não, gente. Não dá muito cu, não. Dá o cuzão, não, véi. Ele já sabe que já tá de baixo. Deixa a safe fechar. Safe é nossa, bebê. Ó, lá no carro, né? Ó, graças a Deus, que tá fazendo isso, que tá de baixo. Não, não foi, né? Ó, um desse, um desse, um da amarela. Eu falei, não fica nesse cartote, hein? Esse cartote não dá pra... Eita porra, só os peitos mudam. Tem mais de um usando 12 velha, né? Tem mais de um usando 12 velha. Ixi, tem mais de três aí, só três tá usando. Digão tava, pedi não. Vilão. É isso, tropa. Não sei se vai ter mais, não, mano. Perderam. Ganharam 40 contas, cara. Bora jogar a safe agora. Mano, eu não sei se vai ter mais, mano. Talvez os caras já tá aqui na casa do discórdia. Mango, mango, mango. Salai, lego, tango. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah, tem ninguém calça e saíram, seus lenhos. Ai, ai. Mano, é maca demais, viu? Os caras discutindo. Tchau, tchau, tchau. Pô, mano, eles me chamam em peso, tropa. Bugou? Nossa, que lindo. Me chama de novo aí. Vai ter que sair, mano. Não, não tá certo agora. Sem m10, sem m10, sem m10. Só um de m10, caturro. Não, só um não. Ninguém. M10. Mano, ninguém de m10, tropa. O m10 é muito chato. E pronto. Ó, botou a ordem. E pra assistir, me chamam pra assistir. Mano, eu não posso te chamar porque... Os caras é organizado, mano. Os caras é muito perfeccionista. Ó, lá, 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 lango, sabe? O langotango. Agora vocês... Agora vocês... Agora vocês me chamaram bem na veia. Gizinho, estou bonito. Sim, trocou o servo. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Lá pra onde é que eles ficam? É. Mas o problema é que eles já estão aqui, seus lindos. Elisim já tá aqui, já. Ah, tropa. Vocês falam, bora pra dentro. Tá todo mundo lá de fora, só eu aqui dentro. Condigão. Ai, era mais de um aqui, véi. Os caras foram pra fora, eu falei dentro, eu tava dentro, mas... Não, quem tá dentro aqui é eu. Condigão. Condigão, por que você não foi no murro, véi? Você sempre vai. Uma peito, bora. É, munição infinita. Ixi, é ruim, eu roubo o filho tudo. Corre, bicha. Ei, me jogando pra fora da safe, mano. Vou renunciar, vou renunciar mesmo. Vou renunciar. Olha ela aqui. Me fecharam pra fora da safe. Agora, se eu me fechar também... Mais fácil do mundo. Vocês querem que tá? Mano, o cara me fechou, véi. Eu tenho, eu tenho que pegar ainda. Modricamente, que vai criar... O único problema aqui é ele ter me fechado pra fora do gás. Isso que é o problema. Pra fora não, pra dentro do gás. Agora, bora. Não, Neto. Com o gel eles vão ganhar, óbvio. Os caras jogam gel infinito todo dia. É pra quitar? É... 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 Salamangu, salamangutangu O que é que eu sou a consar Que eu manan Tem salam Tomou sua peito Nossa, eu rejeitei sem querer Chama de novo Parabéns, suas lendas Eu dou meu sincero parabéns pra eles Nossa, meus muitos parabéns Meus muitos parabéns pra eles Não adianta, trope Não adianta me chamar não Não adianta Não adianta Mano, não adianta me chamar Não adianta vocês me chamarem Vocês só vão bugar meu jogo Tem que me mandar no PV o bagulho Vocês queriam assar Meu Deus Vocês só vão bugar meu jogo Meu Deus, trope Meu Deus, não adianta Olha Fiquei com o pessoal com o som Que eu maralei no vídeo Fiquei com o pandeiro Agora o outro Não vai atender Quero jogar Vou te colocar Trope, trope, não adianta chamar não Não adianta Não adianta Não adianta Não vai aceitar também não Os caras já estão jogando Certeza Quer ver? Não, ainda não Só que não adianta não Tá, eu acho que me mandaram Pera aí, deixa eu ver Tá, 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 trope Vou coisar aqui agora Espera, trope Eu tô entrando na sala Pode me chamar Vocês vão bugar meu jogo Aí, eu estou me colocando pra jogar Boa, trope Boa, boa, boa Me chama Please, encheu a sala, mano Não tem como não É 4V4, tá postado É 4V4, tá postado Se fosse o meu Eu te chamava, mano Nossa, eu te chamava Ele é voando Voou na água Esse nego d'água Ele pulou dentro da piscina? É pra jogar embaixo O banho de capirucha Eu vou ficar aqui Onde é que eu tava E vou ficar aqui Onde é que eu tava Quem foi a lenda Que gastou o gel? Dá só no ventinho Só desculpa Ficar lá frio Meu jogo bom Boa, derrubaram Tinha 3 caras Do outro time Não, não Tinha 3 não Tinha 4 Pra finalizar o ruxado Esse cara tá A costa Tomar na bunda Meu Deus Tira um aqui Que bosta Já invertido Tomar na biça Ai, deitei 2 Boa Sabe o que você sabe fazer? Double kill Ai, velho Bora, gente Bora Agora é foco Determinação Humindade Vocês tem de moda Bora ficar, gente Bora não ac... E bora, bora, bora Pro meio de uma casa Bem ali, ó Passou 2 Marquei um Não, não é isso Calma que a estratégia É só Alguém sabe Malhar papo esse fraco Mano Na descrição Da live aí Tem o meu discord Lá no meu discord Tem um emulador, mano Tem um emulador Vai lá Na área de downloads Do meu discord Tá lá Pode ir lá Ele é muito fraco Mano, tá percebendo Que fraco Vilão, vilão Vilão na paredinha Ali, ó Da frente Vilão impedindo Vilão impedindo Vilão impedindo Na paredinha Aqui na frente Não deixa o pedido passar Vilão Vilão ah tô preso dentro do gás, não tem nem o que fazer tá brigado? brigado? não, não tô brigado não tô pegando pesado é porque eu tô falando alto carro dos caras aqui, senão vai... todo mundo tinha morrido, Gabriel e eu ainda fiz a sincera gratidão de ajudar vocês em não dar kill, troco todo mundo pra um lugar só, véi todo mundo tá brigado, agora que eu entendi, tá brigado de nada, mano, de nada, vai lá tô de florzão aí, mano, link aí, dá lá não matou nenhum Gabriel, né? quem só matou aqui fui eu, troco estão vindo digão pedinho e vilão, digão pedinho e vilão, digão pedinho e vilão digão pedinho e vilão sim, pelo menos o Gabriel das grupos que fala que nóis joga espalhado, Zé, nóis que bosta, buguei se o Gabriel pelo menos tivesse tá brigado tchau, tem mais vindo tudo eu tô brigado aqui eu tô brigado ou não faz a mesma coisa que você fez naquela que eu vou fazer a mesma coisa também faz a mesma coisa que vocês fizeram quando estava em poste novo engraçado nós três também só pra mim a mesma coisa que vocês fez no outro em poste novo é uma coisa é foda o link não vai dar mole de novo ele vim vai dar mole de novo não falei o cara não vai dar mole não não adianta são dois ele já está esperto já velho eu acho que eu vou ficar boa é de gama de gama só falta de gama Não, eu falei obrigado, aí eu percebi, eu entendi, tá, obrigado, entendi como se fosse uma pergunta. Tá liso mano, é um pegar de um lado, outro pegar de um lado. Faço muito cash, que rico, só com só kill. Mas tem que fazer toda vez, mano, carro diferente, troca, porque os caras já vão saber que nós já fizemos aquela carro. Subi direto, mano. Subi direto, mano. Não, eu tenho que ir. Ó, dois aqui, ó, dois. Pedinho e vilão. Lzinho na cerquinha lá do outro lado. Deitar um. Tem gente, tem gente. Não, não, não. Bosta, velho, é a dois. Tem gente, tem gente. Tem gente, tem gente. É, meu Deus. Já era, vocês não mataram. Vocês não mataram o quê, minha lenda? Você não mataram o quê, minha lenda? Não, você não fez isso. É, verdade, velho. Não, mas se nós não... O chat quer dar pior que eu ia estar indo. Não, não, não. Consegue. O que aconteceu? Ô, Gabriel, era pedido. Aconteceu. Tu vai morrer pro gás. Morreu. Levou os caras todos morrer pro gás, velho. Que raiva. E não, eles não podem ganhar mais nenhum. Não deixe eles ganhar mais nenhum lá. É a féria que nós não vai deixar. É fácil assim. Pois é, mamãe. É fácil assim falar assim. Não, quer saber? Vamos deixar a gente ganhar agora. Eu chamei eles. E o Paulo são muito caros. Bora pro galvão, bora pro galvão. Vou ficar bem aqui onde é que eles ficam, mano. Bem aqui, ó. Então. Eu tô sem gel. Ah, velho. Corta. Não acredito. Vamos salvar. Mentira. Ah, você forçou. Não, você deu muito bocão. Na moral. Eu? Estou me trancando. Vou tirar. Boa! Poxa. É... É, leve demais. É, mano. Só que aí você tem que baixar o FIFA, né? Mano, aconselho você baixar o iSecurity também, mano. Pra dar aquela impulsada no teu jogo. Eu aconselho, mano. Esse app aqui, ó. Você baixa esse app aqui, ó. Esse... Esse aqui, ó. Pera. Esse daqui, ó, mano. Você baixa esse iSecurity, mano. Ele impulsa muito o jogo. Entendeu? Você dá uma impulsada no jogo, mano. Nossa. Fica lisinho. Eu já usei no celular. É, mano. Ele dá uma impulsionadinha da hora no teu jogo. Até passaram do caminhão. Estão lá atrás do latão de lixo. Dois, três. Tudo lá. Tudo lá. Entra lá na casa, aquela de madeira, tal. Tá tudo aí. Dois capas de gão, dois capas de gão. Boa. Fumiado. Capão. Tá. O melhor já foi. Boa. Miado, miado. Ei, gente. Corri também. É isso. Meu corajão de chorão. Eu falei, não é possível. Ele pegou uma posição muito boa, velho. Vou seguir suas dicas. É isso, irmão. Senta lá, mano. O que que vão fizer mesmo? Ah, tá. Por aí. Eles que deram a... Espera aí. Um quarto que eu perco. Eles fecharam nós aqui. Negócio de Gabriel, moço. É eu. Eu não sou igual o Gabriel, não. Eu sou bom. Gabriel é ruim, pô. estava aqui. O primeiro... Pra gente. É verdade, é verdade. Vou até me escrever. Obrigado, mano. Obrigadão. é isso aqui tudo aí vai chegar costa bosta não pula janela essa merda de oi nem é todo mundo que tá aí eu vou repartir temos aqui atrás tem é que tem uns carinha aqui ó tem digão e pediu que tá aqui eu acho igual um aun e aí e aí e aí e aí o dali eu me abro aqui ii vai bem todo mundo rodrigo pedindo que vem 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 um tiro velho vai né no gabriel eu acho que Ai, eu tô bugado. Juro que eu me enche. Mano, eu não consigo pular a janela. Decapa Nipedinho, decapa Nipedinho. Ô, Gabriel! Eu dei, eu tinha deixado os dois em ave. Pedinho e Rodrigo, os dois. É porque eu não tava conseguindo pular a janela, velho. Eu juro que eu capirou. Meu Deus do céu, vai dar seu cu, Gabriel, vai dar seu cu. Vai caçar a Fabrício, vai. Pio Cacica sem. Pio Zafiore sem. Para a Maria que eu não aguento. Para a Maria que eu não aguento. Para a Maria que eu não aguento. Meu Deus do céu. O que é isso? Fica saco. Quem que é isso? Cuidado, troca. É vermelho, é o fato. Então eu não posso perder nem isso agora. Ó, Lzinho passou no contenedor aqui da minha frente. Marcou o Lzinho. Decapa no Lzinho. Eita! Boa, Digão. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um vindo. Finaliza, finaliza o Digão, finaliza o Digão. Eita, salvar o Digão, salvar o Digão. Subindo o que foi. Ah, tomei costa. Dá para me salvar ele. Ai, ai, ai. Não, eles vão salvar o Rodrigo. Meu Deus do céu. Oi, Gabriel. Vai salvar o Rodrigo. Ah, eu tava no tiro já. Aqui, ó. Tá salvando o Pedinho, tá salvando o Pedinho. De trás do gel, ó. Tá salvando o Pedinho. Eita, a menininha vai levar, o Lzinho vai levar todo mundo, tropa. Pedinho. Ó, o Pedinho tá um tiro também, eu acho. Não sei se ele rendeu. De um por um, tropa. Gabriel, eu não fiz nada. Seis, é tudo emulador? Não, só eu. Todo mundo ali é mobile. Dois dedos, quatro dedos, cinco dedos, dez dedos. Mas, eu sou o único emulador. Eu meiei quando? Quem, Gabriel? Deitei Rodrigo e Vinícius. Eu meiei foi todo mundo, não sei nem quem foi. O Rodrigo. Quem deitou o Rodrigo primeiro? Não sei quem salvei todos. Eu não sei como é que nós perdeu essa. Salvou, salvou. O que que aconteceu? O Lzinho tava salvando o Pedinho. E aí, todo mundo na fogo por causa de Rodrigo. E tava todo mundo indo ruxar. Salvava, ruxava, salvava, ruxava. Ó, o Digão pelo meio. Dois capas, Digão. Dois capas, dois capas, dois capas. Digão tiro, boa, boa. Nossa, dei dois capas de Digão linda agora. Sei como é que ele... Véi, o Ofra só é pra atrapalhar, mano. Se a gente tivesse botado já teria dado. Quem que é que tá aqui? Boot do Pedinho. É o boot do vilã... Tão... Horrível. Vamos salvar. Double kill. Deitou o Rodrigo e já era, velho. Jogou tela... Tela paralela? Não ia ouvir. Tela paralela? Que que é isso? Um dedo. Um dedo, minha linda. Um dedo. Um dedo. Que que nós fazemos? Fica em baixo? É. Não. Fica em baixo. Nós só ta morrendo. Subindo nós já ta morrendo. Esse mapa aqui é zero. Esse mapa aqui nós não. Esse mapa aqui é morte ou é morte. Tem dar em cima que se dá bem. Ele suporta um toque Mano, eu tinha um A10 Ele também, mano Ele só suportava dois ao mesmo tempo, tá ligado? Olá, lá na garagem Mas tem como configurar, acho que pra aumentar o toque Pedinho em garagem, pedinho em garagem Pedinho tá caminhando Rodrigo desceu, Rodrigo e Elisim desceram aqui comigo Os dois, os dois Os dois comigo, os dois comigo, tropa O vilão desceu, o vilão tá nos contêiner da frente Pedinho foi acompanhado de vilão Pedinho tá acompanhado de vilão Tá pedinho e vilão junto Dei capa de pedinho, dois capa de pedinho Deitei pedinho Matei Matei pro galho Vai Boa Sorte que eu levei Tinha gente, tá na caba Depois já foi três salas Tinha gente, tá na caba Pra atagar um bagelho Tanto que é ele também Vai ser Tinha que estar um Um, dois dedos Ela pula a tela Dá 360, mano Eu sei como que resolve isso Se ela tiver dando 360 Eu sei como resolve Aí eu te mostro Se você quiser Tá novinha Descendo no chão Rebolando a sua Vai dar uma fugidinha Ó, Elisim Elisim na beirada da garagem Ali, ó Sim, bastante Eu vou te mostrar, mano Como é que resolve Tipo, você dá um toque É um movimento rápido De dois toques Assim Ela dá um 360 Do nada Eu sei como é que é Fazer isso quando eu ia botar gel agachando Eu ficava puto Onde passou, viu? Passou dessa casa Aqui, ó A casa marrom? Não, essa A casa marrom? Não, não, não Ó, tem um lá atrás Pedinho lá atrás Dois esquipim Elisim, Rodrigo e esquipim E vilão Acho que tá Acionado Meu Deus, tropa Avisa, mano Que os caras voltam Você não fala, tropa Você não fala, velho Quando os caras voltam Ah, já era Vai tomar no cu, velho Nando fez burrice Como é que você entrou Dentro da casa Você tem que ter falado Mas os caras estavam voltando Você não fala, pô Tem gente Meu Deus, fala Passa calma Passa calma Não tem como, tropa Você não passa calma Que desculpa Vem, tá? Ajuda Vai, eu já Vai ter que Pai É, você tem que ter falado De três Mas nosso time não tava aqui, velho Os caras queriam jogar sem nosso time Vai tomar no cu Quando tem muita novinha Vai rolar uma fludidinha Vai ver com nada pra cima Eu acho que acabou, mano Vou jogar agora, tropa Ou minha Que também É boa MP5 Aí eu vejo O gel sai invertido Aí Mano, eu tenho raiva Raiva, 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 raiva Ô LF Se você quiser que eu passe A senso de MP5 E de MP5 Mano, minha senso é boa, tá ligado? O problema é que eu tô Eu tô bugado Eu acho que eu devia Eu tinha que reiniciar o meu PC Tá ligado? Eu tô bugado O problema não é nem minha senso Minha senso é muito boa O problema é que eu tô bugado, entendeu? Então eu tô com 4,9 É doido Pra 220 Mano, os caras não vão jogar mais Disso eu tenho certeza Perderam não jogar mais Dois anos Aí dois anos Eles chamam o Mas se quiser Mano Ó Peraí Deixa eu ver um bagulho Se os caras vão jogar Acho que os caras vão jogar Não, não vai não Eu vou Vou coisar aqui Porque eles me chamam E aí, mano Tá conseguindo baixar o O coisa? O Eu passo, ok? Passa, mano Pra me passar Isso aqui eu não Não vou usar não Eu vou Eu tô largado Eu não é Não Meu jogo tá rodando liso O que tá Eu não faço, não Eu não tenho nada E aí, mano De boa? Pode ser, mano Se você quiser aí Tá ajudando a gente, mano E aí, tá mais Mano Mano 140 inscritos Tá quase Tá ligando a live aqui Vou limpar tudo Salva a tua senha Eu já tenho Eu já tenho Ela de cor Assinta o meu pedido E me add Que eu te mando print Print tem que me mandar No discord Eu vou entrar lá agora Ô Ô Jonathan Me manda no pv Do seu Seu whatsapp Me manda no pv Do 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 discord, mano Que aqui Vai vazar teu número Pode mandar Trava pra tua Aí eu ocultei Aí Aí tu Tu Se tu Depois Descer Beleza Me conversar contigo Pode falar Entra no discord, mano Já tô entrando aqui No discord Já vai entrando no discord Entra lá Pra me conversar contigo Então Vai, sei lá É, mano Discord Não vaza teu número, não Ô Pode ver, mano Não vaza, não É ruim Pra ti Tá ligado Já tô entrando aqui Ó No DC Não Oi Fala, Micael Vai ter mais Vai ter mais Vai ter mais Vai Eu vou jogar só essa Eu vou jogar só essa Oi, eu vou jogar só essa Só Ih, troca Pera aí Chegou a hora Solta o som Mano, tem que Quem que criou a sala Eu quero saber Quem que criou a sala Eu quero saber Esse Rodrigo é anta Só pode Ele sabe que o senhor tá jogando emulador E ainda põe emulador não Tem que colocar, né Senão eu não jogo Fala, Luide 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 É, 26,98 26,98 14,99 14,99 A senha É Pedinho que criou a merda da sala Outra, pois, meu Agora, minha mãe A gente vai lá no DC Deixa só eu Os caras tão me chamando aqui pra postar, né Se eu mandar Se eu ir Tá ferrado também Tá ferrado também Fala, senha Fala, senha Fala, senha Que bosta É um, dois, três Um, dois, três Quando o tempo tá novinha, deixa de novo um rebolão da sua, vamos dar uma fugidinha, porque tem que dar pra sumir. Coloca aí o pra jogar, jogar. Eita, pai! Ah, mano, agora eu só vou jogar essa tropa, se ele me chamar pra jogar, eu não vou jogar não. Tchau, Mikaguchi. Deixa eu ver aqui, a Lizy manda mensagem. Pode confiar, Snow, por favor, mano. Fica aí, só a gente jogar essa daqui, mas... Rapidão, eu vou matar os caras aqui rapidão agora. Só porque se eu falasse um hum hum meio desconfiado. Agora você me deixou puto, agora você... Deixa o bula não, hein? Esse hum 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 de quem já saiu, tá ligado? Esse hum hum hum. Quanto tempo tá novinha, mexendo no chão rebolando a sua. Vai rolar uma fugidinha. Quer foder no beco? Vai no beco, dá pra sumir, ó. A tropa do morrão que tá aqui, tá na linha, né? Tinha atirou, cê não sei nem pra quê. Passou casa L. Tem casa L. Lzinho, casa L. Lzinho, Lzinho. Vilão, vilão ali não aberto. Vilão não aberto. Passou na cerquinha das nossas costas. Dois comigo, dois comigo. Digão comigo, digão e mais alguém, tropa. E vilão tá na cerquinha das nossas costas. Vão morrer, tropa. Vão morrer, tropa. Que passa qual de nada, meu Deus. Como é que é que a gente joga? Cadê a cal, tropa? Meu Deus. Tem que terminar fora, nem tem como. Eu não tô desconfiado, mano. Tá bom, meu Deus. Puxa, não faça calma, mano. Aí que é que tem de mim mesmo, velho. Tá bom, eu venho. Tá bom. Tô passando calma. É, mano? Ele não passa calma. É, mano? Tá passando não? É que eles tão tudo na mesma casa O Miquel Miquel E o E o O Ruchado, eles são irmãos, tá ligado? Aí o Netinho tá na casa deles Vilão aqui na frente Vilão e Digão aqui na frente Tentando subir no bagulho Marquei vilão Onde é que tá vilão, tá Digão Onde é que tá vilão, tá Digão Tá os dois agachadinhos Passou Pedinho e Elizinho Pedinho e Elizinho, subi nas escadarias lá do coisa Pedinho e Elizinho Lá na frente E Digão e Vinícius aqui Digão, acho que saiu Tá aqui, hein, dos dois Eu falei, eu tô passando com o outro A tropa do morro tá lançando o ar Quanto tempo tá novinha Vai no bacon, vai no bacon, dá pra sininho Eles não passam calma, é assim, né? O cara jogando aqui é assim, velho Tá balançando mais Tá balançando mais Fechado lançando a cara Vou dar a costa Vou dar a costa Elizinho em costa Elizinho aqui Tá balançando mais Tá balançando mais Tá balançando mais Deu capa Dei outro capa Mano, não morrem esses caras, velho Não morrem, não morrem Mano, eu dei um capa de 75 Um capa de 105 Um monte de peito Mas eles não morrem Tá balançando mais Tá balançando mais E aí eu dei tem dois só mano tá deu você não passa calvei E aí E aí Cara sem kill é foda né Neto esses cara sem kill esses daninho deles Tá top hein vilão comigo passou marquei vilão Vilão comigo marquei Não dá nem dá cadê os caras eu faço calma Não dá Tem outro pedinho aí na frente Boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não tenho ganha Chango não chamando o nome da sua Vale não eu vou puxar de uma vez só nós tudo juntos vamos puxar de uma vez só nós tudo juntos hein cara bora puxar de uma vez só todo mundo juntos bora todo mundo junto eu vou te seguir eu não comprei arma conta meu deus da carapina para pagar a micael netinho da carapina para ele cerquinha 2 cerquinha digão e elizinho digão e elizinho cerquinha digão marcado já que tá digão tá elizinho tropa todo mundo tá meado a menina tá um tiro a menina tá um tiro tá um tiro só falta pedinho e vilão bora gente bruxa ele quatro bora de capa de vilão de capa de 94 voltei tô no celular agora e aí mano beleza ele já tá acabando já tá já foi 5 partidas já e essa promete essa promete e eu levei 3 né você levou 4 você levou os 4 me cara e eu tô como de que eu tô como de que eu tô como 900 de dano zero que eu não fui eu também não foi não neto eu juro que não salvou salvou salvo eles faltaram aquela hora eu dei um burro nos dois matou ele e ruxiu eles no burro me tira me tira me tira eu tô na live tá na live pode ir lá quebrei o gel ali tropa daquelas caixinha lá o 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 agora eu vou vir aqui que burrice a minha peraí troca rapidão 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 vai entrando aí hum ta 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 pera 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 tá pra e a tem อ c e o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A morata tá em live, hum? A morata tá em live não, tropa. Por isso que eu não entrei. Oxi. Oxi. Oxi, mamãe, oxi? Oxi, mamãe, oxi? Taca, pere, pere, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E dê 27, 0, 0, 4, 3, 29. 29 até, né? E aqui troca. Assim, ó. 9, 8, 19, 31, 5, 31, 5, aí entrei. Mandar pedido aqui para o Morata. Troca, tem que coisar meus amigos tudo de novo, perdi meus amigos tudo. Eu já acertei. Fiquei rico só com saco. Mandar ele da vida. Mandei pedido para todos. Estou divulgando os canais todos aí, mano. Obrigado. O tropinho que estiver aí na live tirando o Japax, já que não tem ninguém, vai estar no canal do Japax, mano. Japax FF. Que lenda. Mano, é Japax FF ou é Japax, mano? Como é que é? Mandei de pedido para todos. Eu aceitei já. Modinhos fracos. Mano, agora eu sei porque que eu não estava entrando. Porque toda vez quando eu abro live, eu vejo se o Morata está online ou não está. E aí eu me esqueci que eu tinha perdido todos os meus amigos da lista. Entendeu? Amanhã você já foi para a academia? Ah, tá. Mob... Mob... Mobiles... Fraco. Não, obrigado. Estou bem melhor aqui. Pernambuco. Tua. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu já fui por cima. Tua. 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 Deixa eu ver aqui na live do Morata Mano, pra mim O Morata não tá em live Tô falando de vocês, não tá aparecendo pra mim Que ele tá em live Meu YouTube deve tá bugado Morata Já vai dar gol Não dá tempo de ir no canal dele não Faço muito cash Fiquei rito só com só aqui Maravilha a vida Mitela, Mitela Morata Por favor Eu soltei o fã Fiquei só com só aqui Seu fã Não tá comendo uva, minha irmã tá toda grudenta Meu Deus Paciência, olha a senso Olha a senso, olha a senso Vai tacar a senso Olha só Cê tá doida Eu já tô com cash Fiquei rico só com só Que eu E aí, tropinha Dá live Não é não só nós, brother Deixa eu não Não chamar Não dá a sua Não dá Não dá Não dá Já tô achando Vendo 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 Eu não tomo strike, mano. Só tenho 100 inscritos. Ô, se alguém trolar, mano. Eu vou ficar bem putinho. Bem putinho, putinho mesmo, velho. Do tipo... Tô putinho. Do tipo, vou lá na live do Morata agora. Vou pegar só essas moedas. Tô pronto pra ir um x1. Tchau. Pronto. Só achar um gel. Quero só... Ô, essa... Tem que pegar em mim. Menina, isso que a minha puta frita, velho. Ô... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Vem com a cara de... Pera. Ele abriu aqui. Deixa... A interface aqui. Mano, olha só. Você extraiu tudo certinho? Você fez isso aí? Você extraiu... Aí você tirou o project data de pra fora. Você fez isso aí? Deixa eu ir no suave, alto FPS, etc. Beleza. Você que sabe. Ô... Vou x1 com aquele cara lá em cima, mano. Assim já tá, beleza. Agora a gente joga, mano. Toda hora você sai, mano. Eu entro numa sala. Eu parei de jogar por causa de tu. Aí tu... Tu saiu. Eu fiz, beleza. Tá rodando liso? Tá rodando travando? Como é que tá? Me fala aí. Vai roubar, mano. Tela, solteu. Ô, mobile é rápido pra lutear, mano. Tem hora. Vou pegar essa plasma bem aqui, mano. Eu quero x1. Quem tá pedindo? Quem tá pedindo pra x1? Eu quero. Quero morrer logo de início. Tô travando um pouco. O que que... Você baixa o iSecurity? Faz o seguinte. Se eu PC tem condiga de RAM. Me responde. Tem condiga de RAM. Me fala aí. Tô no... Diamante Royale. Ah. Mas olha só. Se eu PC tem condiga de RAM. Me responde. Aí. Fala aí. Isso, cara. Eu vou chegar com ele. Dois gigas de RAM. Ixi. Tá. Você baixa o iSecurity. Mas também dois gigas de RAM é pedir demais, né? Mas tudo bem. Nossa. Muito pouco. Mas... Mas... Coisa, velho. Mas... É... Baixa o iSecurity. Baixa. E tá util... Tá... Já otimizou tudo certinho? Ó. Mano, é muito rápido. Baixa. Mas você já otimizou? Ah, mano. Vai travar um pouco. É. Pra dois gigas de RAM, mano. O que tem? O 171, mano. Que é esse aqui. Ele é o mais leve. Tá ligado? Mano, ele é bom. Eu jogava num 3.3, mano. Travava demais. Só que eu não configurei o emulador. Mano, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Você vai ir nesse negocinho aqui. E nesse negocinho aqui. Você clica com botão direito aqui. Aí aqui fica a acessibilidade de Y e X, tá ligado? Aqui, ó. Você coloca esse Don't Loop. Você coloca Intrui. E aqui você coloca a letra que você quiser pra suspender. Eu terminando essa partida, eu te ajudo. Nós entrando no Discord, eu te ajudo. Beleza? E aí eu já te ajudo. Fica assusta. Eu quero X1, mano. Não tem ninguém. Só que eu queria trocar essa P9 dentro. Quer ver o gel mais rápido? Eu vou botar um gel aqui, um gel aqui, ó. Nas minhas costas. Muito rápido. Ó, tem um cara aqui atrás. Oxe, tá doido? Não, eu não vou X1 contigo, não. Tu me atirou? Tá doido, maluco. Ai, eu vou pegar essa P10. Ai, eu vou pegar essa P10. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, então. Então, Drop. Já vou ver minha SVD aqui, né? Tá jogando as costas. Tô tomando uma porrada aí ainda. Ih, o Japinha matou o cara aí, mano. O Japinha matou o cara aí, hein. Boa, Japão. Olha essa lenda. Não, me atira não. Me atira não, me atira não. Me atirar já tá ciente. Me atirar já tá ciente. Deixa eu pegar essa... Deixa eu ver o que tem de bom aqui, meu querido. Bora, bora, bora. Bora, então. Bora, 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 Japão. Bora. Vai tomar um cu. Não vou tirar a X1 ali, não. Vem aqui pro aberto. Vem aqui pro aberto. E tem vídeo que não vai passar por aí? Vem aqui pro aberto. Vem lá. Ih, sentando o dedo. Ah, não. Tá sentando o dedo. Ah, aí não dá, não. Aí é pra poder jogar pra qualquer um, né? Não, 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 não. Ah, não dá pra jogar assim, não. Foi facinho que ele ganhou do outro carinha. Já sei porquê, mano. Não tem como não. Tô sentando o dedo, velho. Não tem como não. Ah, ainda quer se afobar, ainda, essa lenda. Deixa eu dar uma leve do morato. Faço muito cash, porque é rico, só com essa maravilha da vida. É um pouquinho de história, é um pouquinho de bandido. Você sabe. Moratinha, 07FF, pessoal lenda, 800 inscritos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que você sai da tua cama, rodinha, aqui? Vou rojar para o pé tomar um curto, troca. E aí? E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí Vai, 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 vai Quando entrei E aí o código o o o o o o o O seu também é isso. 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 O seu é isso. O seu também 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 é isso. É isso. O seu também é isso. O seu também é isso. O seu também é isso. fora da live. O seu também é isso. 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 O meu celular travou de novo essa porra. Travou não. O que eu tô vendo aqui na live. Tá rodando nizinho. Ele não sabe nem mentir. É porque na live não parece que trava. Agora aqui eu trava. Tem que encerrar. Tem que encerrar como entrar pro disco. Pra não jogar outra. Não começa não. para no carregador agora tu me joga um ventiladorzinho ai calica nossa não me tira calma aí que eu finalizar minha live tropinha que tá na live do japa vai lá na minha live eu vou deixar como é que eu ponha aqui tu é ponhar não e ela é uma galinheira para ter a galinha ponhando aqui eu vou desconectar check na aradeira oi oi e aí a guilda já chamou alguém aí para line mas já tem três na line e sama no primo oi 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 quem mais que nós chamamos o juan quer participar eu não quero não gosto desafio LBFF vou coletar mesmo oxe minha um PIA evolutiva é agora que eu quero trocar ela mesmo é muito mais difícil de conseguir tem que ter mais sorte Alamakxamala Amalakxamala 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 Um e eu vou tirar ela dela o que tiver na live pessoal eu vou colocar um x1 dos cria né A mulher que eu tô relogando aqui, relogando. Menina, se prepara, primeira toma, Jack. Tô nem vendo, é disso que ela gosta. Só tá fico nervoso no rabão, né? Opa! O meu fã de youtubers que eu tenho na minha lista, mas nem o influenciador mais. Um tem cinco mil, um tem mil, outro tem seiscentos, outro tem cento e pouco. Outro cento e pouco, você falou de cento e pouco só por causa de mim, né? Né? Não é youtuber, não? Nem, não. Seu sonho é o que? Ser youtuber, não é? Crescer, não é? Meu sonho... Meu sonho é ser cantor de gospel. Ave Maria! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com... Não, não. Eu quero ser jogador famoso, jogador caro. Ser o que? Quero ser jogador caro. Agora o caro, esquece. Fazer seis horas de live só pra me bater. Mano, eu tô com o desafio de bater quatro mil horas de live antes de bater os mil inscritos. Será que dá? O meu dá, o meu... Falta mais quatro... Falta mais... É quantas horas? Quatro mil, né? Falta mais três meses. Três meses? É, porque eu bato... Eu bato um mês, eu bato mil horas. Mil horas não tem um mês não, doido. Calcula aí pra tu ver. Tô brincando, pô. Tô brincando. Aí, tá doidinho aí. Dois aí nessa porta, com um tútil novo. Um mês e... É o quantos reais? Mil horas? Mil horas é um mano. Vim nessa G18, tô sem clama, mas eu te derrubo. Eu tô achando que é rapaz. Finaliza meu kill. Vou ficar bolado, eu vou xingar. Finaliza meu kill, eu vou xingar. Tá aí dentro. Eu vou xingar, doido. Finalizei, só vou pegar a G18 dele. O cara quase... Tomei aí. Nossa, só peito. Tinha pegado na tua cara e sabia ficar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, o macro. Oh, o macrudo. A mira puxou o macrudo, safado. Deixei de lado. Olha! Ah! Caroto amacado. Ah, não. Esse carinha atirou na minha cabeça. Ele me matou com o peito atirando na minha cabeça. Ah, não. Eu vou... Eu vou tirar essa textura. Também tô achando. Tomar um banozinho. Tomar um banozinho. Daí é mentira, porra. Oh, cadê? Por que gostei com a minha conta? Acabou de sair. Bolsa um amigo meu uma vez, ele tava me salvando o coração. Do nada, ele morreu eliminado. Sua conta foi banida por três meses. Ai, três meses é muito... Não, é três dias. De textura é três dias. Meu primo pegou, né? Esses dias. Aí... Aí... Aí ele relogou, ele relogou e voltou no mal à conta. Tu menti nem meu primo. É muita granada, esses dias. Tá em live. Tá na live de seis horas que eu fiz. Pode ir lá olhar. Ui, você já morreu. Tá tudo isso, cadê? Live de seis... Seis horas e um minuto. Olha a live passar. Antes anterior. Né? Merda, eu buguei. Mas a tela do teu PC é grande? Demais. Mais grande do que a minha chibata? Com certeza. Sua chibata não dá nem a metade. A sua chibata... A sua chibata dá um... 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 Uma polegada. A sua chibatinha dá uma polegada. Meu PC tem vinte e duas polegadas. Ai, pô. Dei dar um PC não, meu filho. Dei uma televisão. Dei uma televisão. É sério, não. É sério, sério. É uma televisão. Tô usando. É um monitor. Como é que... Como é que você vira mobiliador? Será? Mobiliador. Eu já fui mobiliador. Pode olhar nas minhas lives. Não, tô falando... Eu tô perguntando... Como é que vira. Eu não tô perguntando como é que... Hum... Não, você quer virar. Vira. Vira. Você quer virar homem. Figuei, tu já é. Eu deitei uma aqui, tropa, ainda. Deitar alguém. Eu tô salvando. Nossa. Que mentira, Dani. Que mentira, mano. O cara tava lá na garagem, Dani, que eu caí, mano. eu vou gravar o bumbum vai lá e mata todo mundo o fato do mundo o atraso pneu e aí e aí e o menina se prepara primeiro nosso é difícil como é que faz para apoiar aquele aquele botãozinho para coisa se movimenta na tecla né e agora time deve ser difícil aí mexer na tecla tem que calcular tudinho poxa eu já comprei 3 gel e ainda tá oferecendo para mim comprar mais agora ele se bugou bora time jogar véi só eu tô em mvp mano como é que eu nossa é massa essa quando tiver quer meu whatsapp pode me chamar para 4x4 morrendo para granada de jeito que eu sou azarado para granada eu já até corro logo agora eu vou jogar sério agora não jogava não jogando rin né era que eu tava jogando rin né era não negócio tava brincadeira ah sim não beleza que jogar é um esporte né exercício é um exercício exercício não sei se é 0 não é pro lado só eu quanto Atlântico eu acho que baixaram de clara e agora meu é sei que foi europei que porque tentou ir o santo livre, dá gg olha o carinho mostra uma bala, uma bala santo oxi morreu dai que me cura dai que me cura eu vou sair ai 7 eu acho que uma balanha e uma balanha também não vou parar agora de conversar mais com esse boot ai não vale a pena conversar com o boot com quem? com o tome ah beleza o cara fica chorando com mvp 2k chora neném ai que forte a luz do luar é no sul, olha o foco o fluxo sempre se ferme e forte elas querem agredir na terra segurando no nosso malote a tatara soltada que ta de capau a luz do luar 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 o fluxo sempre se ferme e forte eita caímos com o lapone 7 ai ta lindo ou vou colocar o seu de verificado no meu nome a luz do luar a luz do luar a luz do luar não tá dando retorno costa dropa, costa falei costa, eu tô morrendo pra ser bem graça e tem um e tem um costa em chão três costas comigo, só com medo ah, você besta os costas, tropa da hora que eu tô falando eu falo os costas, vocês estão correndo pra mais longe hoje tem dois caras bonitos tem um costinho mesmo ai, dei tem um ai o 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